Inclusive, mandar um beijo para a Cris e para a Bárbara, para todo mundo do projeto, que vocês ficam me acompanhando nos podcasts e eu esqueço de mandar beijo, vocês ficam, manda beijo, manda beijo, mas eu não estou olhando o chat e eu nunca mando beijo. Aí minha esposa falou para mim hoje de mandar beijo, que eles brigaram comigo, ficaram chateados que ontem eu não mandei beijo para ninguém. Fala, moçada! Antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer para vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders. E para isso, a gente precisa ter um leque de ativos para operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado está de lado. Você gosta de operar contra tendência e o mercado está em tendência. Enfim, e muitas vezes o mercado em si não nos ajuda. Às vezes os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil, é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, que é o maior mercado de moedas do mundo. E também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Burdstone vamos trazer para vocês agora uma novidade, para que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a ActiveTrades para fazer isso. e essa possibilidade, esse leque, vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido para você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio, posiciona a sua câmera ou utiliza o link aqui, que vai aparecer agora e também vai estar na descrição do vídeo. Fechou? Agora, bora para o episódio. Fala, meu jovem! Eita, hoje esse rosto está feliz, viu? Você já viu pinto no lixo? Isso aí, Joe! Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, clica aqui nesse botão embaixo desse vídeo, inscreva-se, clica nele para você ser um inscrito no canal e ativa o sininho para você poder receber as notificações e também os cortes que a gente faz, que a gente solta por aqui, os shorts agora, os famosos shorts do YouTube. Bom, a partir de hoje vocês estão me devendo. Vocês pediram muito, mas pediram muito e eu briguei. Ó, vou te falar, viu? Atravessei, é mais fácil ser triatleta. Brincadeira. Quero agradecer meu amigo Fabrício Lodge, inclusive, por ter nos ajudado nessa empreitada. E o nosso convidado hoje eu já quase entreguei, né? O Mário já veio, vocês votaram nele com o melhor episódio do ano passado. E o nosso convidado hoje é um ícone. É um ícone, acho que quem é do mercado financeiro de verdade e não gosta dele, tem algum problema. Tem algum problema, o cara às vezes não tem um senso de humor ou... Eu não sei te explicar, porque eu sou um grande fã. Vocês já sabem, vocês me acompanham há muito tempo. O cara que tem algumas décadas de mercado financeiro. Quase todo mundo hoje, que está em ascensão hoje, estudou com ele. Quase todo mundo, duvido. Quem fala que não, mentira. Aí tu olha o jeito que o cara traça fibra e fala assim, vai tomar no teu cu, você não aprendeu isso aí sozinho, não. Enfim, sem mais delongas, quero agradecer a presença dele. André Machado, vulgo ogro de Wall Street. Andrezão, obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Obrigado você pelo convite, pela paciência. E, pô, só posso pedir desculpas pela demora de ter vindo. É culpa minha, é preguiça da porra, meu. Queria sair daquela toca lá que eu me encontro há cinco anos, lá em São Carlos, que é a minha biblioteca, meu escritório. Aquilo ali virou uma bolha, sabe? Um lugar que eu me sinto seguro, acolhido. Sabe, igual útero de mãe. Para sair dali é foda, é foda, é foda. Meus últimos anos de mercado financeiro me deixaram com muita ansiedade, meio que síndrome de pânico. Tipo assim, se a minha esposa falar, ah, hoje a noite a gente vai jantar na casa de fulano. Ah, não, não, não. Por quê? Você vai fazer alguma coisa? Falei, não, mas não está programado. Falei, sim, mas você vai ficar em casa? Falei, não, mas eu tenho que programar. Então eu, sei lá, acho que foi efeito aí muitos anos fechado, né? Em rede fechado, lidando. Principalmente quando fui para São Carlos sem amigos lá, pô, o meu maior amigo é o Fabrício, que está a 130 quilômetros de São Carlos, que vai uma, duas vezes por mês e vai lá me visitar. Então beijo para ele. Eu falo para ele que ele é uma das seis alças. Não sei se você já ouviu falar disso. Das seis alças? Não. É, todo caixão tem seis alças. Ah, tá, pô. Uma das alças, ele que vai segurar. Uma é dele. Uma é dele. Tem lá o nome já reservado. É a segunda, do meio, né? De frente para trás, de trás para frente, são três de cada lado. Ele é a segunda, do lado direito, atrás do Matheus. Matheus e o Luca Montanha. Você já definiu a posição? Opa, já está lá. Caralho, o que que é isso? Eu defini e falei para o meu advogado, né? Que vai cuidar dos preparativos. Falar o Fabrício e vai ali. A posição dele é essa. Tomara que demore muito, gente, para isso acontecer. Vai demorar muito. Mas peço desculpa para você, para toda a galera que me acompanha, que, puta, me honra com a confiança, com carinho, aonde eu vou, de eu ter demorado tanto para vir aqui. Imagina, cara. E sendo honesto, como eu sempre sou, eu só vim, inclusive, porque eu fui levar minha filha no aeroporto segunda, né? Que foi, partiu para o Canadá para... E aí você já ficou em São Paulo? Aí já fiquei, né? Deus abençoe a sua filha, tá vendo? Menina abençoada, né? A gente agradece. Eu não estava aqui hoje, já estava lá escondidinho, lá no meu canto, lendo meus livros, que é onde eu existo. Onde você se sente bem, né? É, é. Apesar do que eu passei por um período achando que ali é que me fazia mal. Foi quando até eu resolvi comprar casa lá na Ilha Bela. É porque eu estava, pô, duas semanas estava no Rio, não sei o quê. Aí estiquei na Ilha Bela, adorei, fiquei quatro dias lá. Aí na hora de ir embora, vi uma casa muito parecida com a casa que eu tinha na granja, onde as crianças nasceram. Passei 15 anos, onde eu fui extremamente feliz. E aí acabei comprando, né? Coisa assim, de impulso. Comprei. Fiz a proposta, o cara aceitou, tomei. E aí fiquei lá um mês, né, direto, assim que o proprietário desocupou. E aí eu lembro claramente, eu falando assim, alguns dias antes de ir embora, eu falei, não, vou chegar lá em São Carlos, vou vender tudo. Em setembro, outubro, eu estou aqui de vez, etc. Fui muito infeliz lá, né? Porque eu estava lá na ilha bebendo todo dia com meus amigos que eram de São Paulo e foram para lá. Então eu já encontrei, principalmente um que é... Meus filhos são muito amigos dos filhos dele. E viramos vizinho agora, né? O Davi. E aí, pô, tomamos cerveja todo dia. Pô, a gente já tinha viajado para os Estados Unidos duas vezes, de ficar 20 dias juntos com as famílias, as crianças. Então a gente era muito próximo na granja, aí ele se mudou para a ilha. E aí foi, tipo assim, pô, aqui vou retomar minha vida como era antes, daquela vida de churrasco, cerveja, com os amigos, não ficar só falando com as pessoas por webcam, né? Mas eu percebi quando eu voltei para casa depois de quase um mês lá na ilha, antes de eu ir lá brincar com as cachorras, com o gato, etc., eu corri para a biblioteca e deitei ali e senti, nossa, como é bom estar aqui de novo. Então, fazendo, assim, uma autoanálise, eu gosto muito de fazer isso, a felicidade não está na ilha, não está em São Carlos, não está aqui em São Paulo, não está nos Estados Unidos, não está em Paris, na Nova Iorque, não está em lugar nenhum, tem que estar dentro da gente, né? Então, eu estou numa fase agora de buscar essa felicidade além do mercado, né? Tipo, minha vida não pode continuar sendo a vida que eu estou levando nos últimos anos. Estou buscando, sei lá, outros caminhos, né? Quero continuar ajudando a galera, apesar de eu ter pensado seriamente me aposentar esse ano. Na verdade, ano passado, né? Eu adiei para esse ano, mas já tirei isso da frente, né? Pelas mensagens que eu recebo da galera, pelo que o meu padre, que é meu diretor espiritual, fala, que eu tenho uma missão aqui que vai muito além de ser trader e ensinar, que é mudar a vida das pessoas. Ele vem acompanhando a minha trajetória nos últimos um ano e meio. Eu passei de algumas semanas para cá a acreditar nisso, que eu não posso. Tipo assim, como ele falou, né? É um dom que eu ganhei que, tipo assim, não me pertence. Deus que me deu. Então, eu não posso chegar e falar não usar esse dom. Eu não quero mais. Não quero mais. Cansei. Vou curtir a vida. Vou ficar na praia. Não. Se eu tenho um dom... Tipo, agora eu lembrei uma frase, né? Tipo aquela frase do tio Ben, do Peter Parker, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ser professor, ainda mais mercado financeiro, é um poder muito grande. Um poder muito grande. Que, infelizmente, 99%, talvez menos, 98%, mas, whatever, não faz diferença. As pessoas que abraçam, entre aspas, a profissão, né? Não têm o dom e abraçam por motivos escusos, né? Escusos. Explorar a ganância e a ignorância de terceiros. Pessoas desesperadas para mudar de vida ou para aumentar a renda ou desempregadas, como foi na pandemia, né? A pandemia foi um massacre. Foi um massacre. Massacre da Serra Elétrica. Saímos de início de 2018 de um milhão e pouco de CPFs para cinco milhões. 20% fazendo day trade. Cara... É um milhão de pessoas fazendo day trade, meu. Imagina, 98% disso perdendo dinheiro. E no meio de um período turbulento daquele ainda, né? É. Pessoas desesperadas. Muitas pessoas, provavelmente do mercado informal, né? Que vendiam coisas na rua, pipoqueiro, o cara do sorveteiro na praia. Os garçons, os restaurantes que estavam todos fechados. De repente, todos eles sem fonte de renda e... E, né, grandes influencers e falando, ah, é burrice ter dinheiro na poupança, né? Dois por cento, vem ser trader. Com quinhentos reais por dia, você pode fazer cem, duzentos ou até mesmo quinhentos reais. Eles foram vítimas, assim... Tudo bem, aquilo que a gente já falou. Ninguém apontou uma arma na cabeça deles. Mas, eu acho que isso não elimina a culpa, né? A falta de ética de quem se aproveitou dessa situação. Concordo. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Inclusive, acho que esse é um tema que a gente vai até tratar aqui mais pra frente, né? Que é justamente essa questão, né? Não sei que você não gosta desse nome, né? Esse nome é foda, né? É tipo... Influência? É, eu odeio esse nome, né? Eu vejo igual... Eu vejo mais ou menos algo muito parecido com o que as pessoas devem também pensar sobre trading. Na verdade, já teve lugares, assim, que eu cheguei e as pessoas perguntam assim, cara, você faz o quê? Aí você fala, cara, eu trabalho no mercado financeiro. Porque já aconteceu comigo, eu imagino com você, enfim. Você fala assim, ah, eu sou trader. Ela falou assim, ah, é, é, pô, ah, pô, o meu filho também faz esse negócio, parece, né? Tem uns gravos, uns negócios, né? Que me chama candle, candle, é, candle e tal. Ah, não, ele faz, ah, ele faz, ah, então, é um negócio lá. Com esse cara aqui, ó. Aí ele pega o Instagram, mostra com a porra do perfil. Opções binárias. Ontem eu fui numa loja nos jardins, ver móveis lá pra Ilha Bela. E aí, é, o vendedor perguntou pra mim, qual é a sua profissão, o que você faz, né? Aí eu falei, sabe o que eu falei? É raro eu falar isso, mas eu falei com orgulho, com uma felicidade tão grande. Eu falei pra ele, eu sou professor. Boa. Aí ele falou de quê? Ah, sou professor de história, de mercado, de economia, de mercado financeiro. Economia não. De história, de mercado financeiro, finanças. Né, são assuntos que eu, que eu, que eu ensino. E, e, e... Eu acho que eu tava falando com ele de livros, né? É, de estantes, etc., de fazer projeto, etc., lá pra Ilha. E aí ele perguntou, ah, qual é a sua profissão? Eu falei, ah, sou professor. Ah, por isso que você, você tem tantos livros. Eu falei, exatamente, é meu material de trabalho, tudo mais. Que legal. É raro, é raro falar isso. É, não. Durante muitos anos eu tive vergonha de dizer que eu era professor. Porque nessa área, ah, professor de quê? Ah, de mercado financeiro. Ah, picareta. Eu tinha vergonha. E era uma das coisas que eu, com 17 anos, eu sonhava com profissão. Em fazer. É, porque eu era professor de história, né? É. Eu sonhava com isso. É. Cara, assim, é, é... Eu não quero... Eu sei que você já participou de dois, três outros podcasts pra trás aí. Viado. É. O podcast chamou os treinos. Tu tinha que ser o primeiro que tu tinha que ter vindo. Mas tá tudo bem. Ainda a gente vai digerir. Até o final desse episódio isso desce. É... Você veio do segmento de tech, né? De tecnologia, né? Isso. Eu sei que você tem um histórico ali com Microsoft, Cisco, enfim, etc, né? E aí, tava até assistindo um outro podcast que você gravou ontem, né? Que é ao vivo lá com... Como é que chama? Critiquei. Critiquei. O Critiquei do Flow lá, né? E... E aí eu tava... Achei super interessante você contando que você teve uma empresa, né? Empresa, enfim, tal, todo... Era um tomador de risco nato, né? Tomador de risco nato. É... Como é que foi essa transição, né? Eu sei que você chegou a entregar a sua empresa lá, né? E a partir dali foi que você começou no mercado financeiro? Você começou a estudar no mercado financeiro? Eu quando perdi a minha empresa, é... Graças a Deus, em coisa de menos de um mês, eu fui chamado pra trabalhar na Microsoft. E lá na Microsoft eu desenvolvi um projeto... Eu desenvolvi não. A equipe lá de consultoria e... Que teve a genialidade de fazer um piloto baseado numa... Numa... Regulamentação nova do Bacen, do Banco Central. Aproveitaram essa oportunidade desse projeto disruptivo pro sistema financeiro nacional. E fizeram um piloto, né? E... Aí quando eu entrei na Microsoft, eu assumi a conta do Itaú, entre outras contas. E esse piloto acabou levando a Microsoft a ganhar esse projeto do Bacen. Uma posição, uma regulamentação nova, que é a implementação dos TEDs. Que era pra reduzir o risco sistêmico de quebradeira de bancos, como a gente teve tantos nos anos 90. E que a gente flertou novamente com uma crise bancária sistêmica, depois do crash da Rússia. Que a gente não... A gente sentiu a porrada, obviamente. Mas a coisa só não virou uma bola de neve que poderia ter trazido de volta a hiperinflação e tudo mais. Porque o Fernando Ricardoso, ele recorreu ao FMI, né? Trocou o Gustavo Franco, que era ideia fixa da paridade ali com o dólar, né? E só que nesse acordo com o FMI, pra fortalecer as nossas reservas, pra gente não ter fuga de capitais. O pessoal não especular contra o real e com isso o dólar disparar, a inflação disparar, a nossa reserva ficar negativa. Enfim, a gente conseguiu um aporte do FMI, mas o FMI condicionou que o Brasil fizesse reforma no seu sistema financeiro, no sistema de compensação. Em que sentido? Os bancos, todos os dias os bancos recebem depósitos e saques. Então tem dias que os bancos fecham o saldo do dia no positivo, tem dias que fecham o negativo. E aí de noite, de madrugada, eles pegam um empréstimo entre si, que é o CDI, o Depósito Interbancário. Eles pegam o empréstimo pra fechar essas contas. Mas é aquela história, depois acerta no dia seguinte, sei lá. O problema é quando o banco fecha, tá todo mundo sacando, 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 porque há, sei lá, boatos de que vai quebrar, etc. E o banco pegando o CDI, pegando o empréstimo com outros bancos, etc. E de repente o banco quebra, e aí os outros bancos que emprestaram correm risco de... Pode talvez não quebrar, mas pode gerar um círculo vicioso, um efeito dominó, né? Então, o Sistema de Pagamentos Brasileiros, que é o nome desse sistema, que foi, talvez não seja pra gente, no nosso dia a dia, não seja tão impactante no nosso dia a dia como o PIX. Mas é pra sistema financeiro, é muito mais impactante, de muito mais alto risco a implementação do que foi o PIX, né? O SPB. Sim. E aí o Itaú escolheu a Microsoft. E aí... É... Eu... Tava já um ano e meio tocando a conta, né? O piloto durou aí dois, três anos, foi feito pela Microsoft Consulting e pelo antigo executivo responsável pelo Itaú, que o cara era tão fera, tão bom, que a Microsoft criou no Brasil uma... Uma vertical ligada a soluções para o mercado financeiro, para ele usar a criatividade, o conhecimento dele, para desenvolver outros projetos como esse. E aí eu assumi, eu entrei na Microsoft para assumir essa conta, com o Itaú e outras. E aí desenvolvi, fiz muitos trabalhos legais nesse período de um ano e meio. E aí, faltando uma hora aí para fechar a ONU Fiscal, cara, estava esse projeto como demorou para ser fechado, porque era muito complexo, muitos pontos de interrogação, né? Sobre a capacidade da gente entregar ou não. Mas eu tinha feito um trabalho muito legal de relacionamento e de mostrar quanto os executivos podiam confiar a Microsoft, tanto é que eu dei suporte a problemas que a IBM teve, que era a minha arquirrival na época, até porque a Microsoft, como outras empresas, a gente tentava tirar o máximo de sistemas de plataforma alta, de mainframe, para trazer para a plataforma baixa. Ajudei o pessoal da Compaq, né? Porque no final, a minha preocupação era ajudar o meu cliente, mesmo que eu tivesse que ajudar a IBM ou a Compaq, enfim. E aí isso foi muito legal porque, porra, o negócio não tinha saído até o último dia da ONU Fiscal, faltando coisa de uma, duas horas para fechar a ONU Fiscal, eu consegui convencer o diretor responsável, o VP responsável por essa área do Itaú, a fechar com a gente. E aí botei uma mega grana no bolso de bônus, mas, por outro lado, ele falou exatamente essas palavras no dia que ele me deu o contrato assinado, para eu poder mandar para... Mandei por fax para a Seato, porque senão eu não ia entrar a tempo na contabilidade do ONU Fiscal, né? Mas aí, na hora que eu entrei, porque ele ajudou a bater o número de finanças, de enterprise, de Brasil, porque foi, era um contrato, sei lá, acho que de 8 milhões de dólares. Foi o maior contrato na época do mundo. E aí o Itaú ganhou status de uma das 100 contas mais importantes para a Microsoft no planeta, foi super legal, mas esse VP me falou, olha, estou assinando um cheque em branco para você, cara. Você não vai me fuder. Eu falei, o que você acha? Se eu te fuder, eu... A Microsoft nunca mais vende nada para banco nenhum. O que você acha? Eu nunca mais... Eu não posso mais trabalhar, cara. Isso não existe. Ele falou, não, mas eu preciso de um compromisso executivo de alto nível. Aí eu agendei uma reunião executiva de alto nível entre os executivos da Microsoft e Seato. Steve Ballmer veio para o Brasil, se reuniu com o Setubo e tudo mais. E nesse caso, foi quando eu preparei um briefing executivo explicando o que era o Itaú para os executivos da Microsoft, que eu não tinha a mínima ideia de que era o Itaú, né? Engraçado que eu lembro depois desse episódio, começou a vir bancos de países do mundo inteiro que a Microsoft trazia, executivos de outros países traziam para conhecer o ambiente do Itaú. Eu lembro que uma vez veio o cara de um banco, o principal banco, acho que da Costa Rica. Aí quando eu falei o número de clientes do Itaú, o cara falou assim, caramba, tem o dobro de clientes que a gente tem de habitantes. E aí eu falei, é... Enfim, aí nesse briefing executivo, eu tive a sacada de, nos estudos que eu baixei, né, para preparar um perfil do Itaú, eu tinha um do JP Morgan, que era uma espécie de newsletter, Stock Guide, recomendando compra do Itaú lá em Wall Street, porque o Itaú ia migrar de ADRs nível 2 para nível 3, ou seja, é para ser negociada no pregão. E que isso ia trazer liquidez, que ele via um upside, etc. Ah, cara, peguei a grana que estava parada no banco já quase um mês, e não enfei tudo, porque a minha esposa não deixou. Botei metade, comprei ações do Itaú, e, pô, em seis semanas eu tinha comprado uma Hilux só com lucro. Aí, naquele dia em diante, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer o resto da vida. Mas eu ainda tocava a Microsoft de boa, fiquei mais dois anos ainda, mas operando direto. Aí, meu segundo trade foi com o Embraer, ganhei 40% em dois dias. Cacete, não, mas o que é isso? Sem usar análise técnica. Esse da Embraer não foi insider trade, mas foi meu cunhado que me falou, ó, aquele era da Embraer, hoje ele está na Airbus, foi para bombar dinheiro, Airbus, e aí ele falou que a Embraer tinha acabado de fechar um contrato em Le Bourget, numa feira de aviação em Paris, de dois bilhões de dólares. E era tipo um turnover, não, um takeover? Não, um turnover, estilo que a Magazine Luiza fez, né, naquela época com e-commerce. E era ela entrando, fechando um grande contrato dos aviões da linha RJ-145, que inclusive 90% do Legas 600 é baseado no RJ-145. O avião foi criado para dar lucro para a Embraer, diferentemente dos anteriores. Então foi onde a Embraer disparou. Enfim, mas aí não foi insider trade, porque eu fui checar aquilo na internet e estava lá no jornal gringo, no domingo, falando isso. Aí eu li quando estava a cotação na sexta, nove e pouco, aí mandei ordem a mercado a 10 reais. Tipo assim, se abrir a 9 e 30, 9 e 40, 9 e 80, vou tomar até 10 reais estou tomando. E justamente o leilão saiu a 10 reais, eu tomei todo o lote que eu queria. Cara, na terça-feira estava 14 já. Puta merda. Que trade. Foi trade. E eu gastei a grana inteira, cara, comprei uns 3 mil livros de Segunda Guerra Mundial, meu. Quantos? 3 mil livros. Fiquei dois meses no eBay comprando livro, participando do leilão. Minha biblioteca dobrou de tamanho naquele trade. Está de brincadeira. Não, ficou seis meses que tinha livros, tinha enciclopédias pesadíssimas, que veio por navio, teve coisa que veio pelo correio, enfim. Eu sei que foram seis meses que eu chegava em casa do trabalho. Todo dia tinha dois, três pacotes de livros lá me esperando para eu abrir. foram seis meses que eu tive um 24 de dezembro na minha vida todos os dias. Que eu chegava e parecia que era Natal. Eu tinha presente para abrir e era um livro, cada livro mais legal do que o outro, cara. Desde que só encontro nos Estados Unidos. Mas você tem certeza que quando você fez essa compra de Embraer não tinha uma média de 200 na frente, não? Puta, sabe que eu posso voltar no tempo e procurar? Você não colheu? Não, pior que não. Eu fui descobrir a análise técnica acho que uns dois ou três meses depois. Legal. Cara, já puxando... Mas cara, eu vou buscar esse dia que não é fácil, não é difícil lembrar. Só dar uma gulgada lá, um chat GPT, quando que a Embraer fechou o contrato 2 bilhões de dólares em Le Bouget em 2002. É só para botar lá que eu acho que eu encontro. Aí eu vou olhar lá o gráfico, cara. Não sei se as plataformas hoje têm essa... Não, tem a base até lá, né? É. O Grão, você tem uma... Após essa compra dos livros da Segunda Guerra Mundial, após não, né? Porque durante você já conheceu. Você falou que dois meses depois disso você começou a conhecer a análise técnica. Isso. Dois meses depois eu fiz o meu primeiro treinamento. O Stormer e o Leandro, foi o da segunda turma que eles deram na vida. Você está brincando. A primeira foi em Porto Alegre. Eles participavam, acho que, de ADVFN, né? E aí a galera pediu, eles montaram. Tá. Porque eu acho que eles começaram a investir em 98, né? O Leandro, eu sei que foi em 98, não sei se o Stormer também. Não lembro agora como é que eles se conheceram e já contaram essa história. Na época eles davam treinamento juntos, era muito engraçado. Porque o Stormer ficava zoando com o Leandro o tempo todo. Era muito engraçado. E... Nossa, foi do caralho aquele treinamento. Foi o segundo na vida que eles deram, né? Mas eles tinham dado em Porto Alegre, na cidade deles. E aí a galera falou, ah, queremos São Paulo, queremos São Paulo. A galera de... Acho que de um fórum do ADVFN. Acho que era o ADVFN que bombava nessa época. Tá. E aí eles vieram dar esse treinamento e aí um amigo meu da Microsoft que tava já tradando opções, inclusive, me convidou. Cara, eu fiquei alucinado, apaixonado, apaixonado. Alucinado, alucinado. Que legal. E aí foi seu primeiro curso. Isso. Aí no outro final de semana eu tava sedento pro conhecimento, queria aprender mais, achei que aquilo ali era uma máquina de fazer dinheiro e é realmente, é realmente. Mas eu achei, tipo assim, infalível. Não tinha a mínima noção de direcimento de risco, do lado emocional. Achava que era simplesmente olhar a porra do gráfico, boletar. Normal, né? É, todo mundo passa por isso, por esse deslumbramento inicialmente. Acho que a pior coisa pra quem tá começando no mercado é sair já ganhando. Ganhando. Porque você acha que é foda. Se você acha foda. Eu me achei foda com o Embraer. Eu sou um gênio. Eu sou, o novo Warren Buffett, né? O novo Jorge Soros. E... Cara, como eu era idiota. Eu fico com vergonha de falar essas coisas. Eu era muito burro, meu. Puta que pariu. Eu passei por isso e acho que 99% das pessoas estão assistindo a gente. Infelizmente, não é 90% pra sobrar 10. Eu acho que 99% já passou por isso. Eu achava que eu era Midas. Pior, eu não achava que era Jorge Soros. Eu achava que era Midas, sabe? Pronto, virou ouro. Pronto, virou ouro. Porque o dinheiro saía do nada, assim, cara. 40%... Multiplicava muito rápido, né? Tipo assim, pega um milhão no dinheiro de hoje e ganha 40% em dois dias. Bro. É bizarro. Você acha que você pode ir na rua e passar a mão na bunda do guarda? Não aconteceu nada. Você acha que você é foda. Não, era essa ação. Eu me achava foda. Arrogância vai lá na puta que pariu. Vai alto, né? E... Enfim, eu gastei tudo em livro, né? Porque eu falei, da onde veio esse, veio mais, né? Não perguntei em aumentar capital nem nada. Falei, ah, com esse dinheiro que eu tenho aqui eu vou fazer milhões, né? Só swingando, né? Eu nem sabia que era swing. Sim, sim. E aí fiz o curso com o Stormy e o Leandro e no outro final de semana eu queria mais, achei, aí comecei a pesquisar, achei do Márcio Noronha, cara. Márcio Noronha. Aí fiz com o Márcio Noronha. E aí nessa época eu já estava operando opções e aí uma hora ele falou das opções eu esbranqueci, né? Quando ele explicou o que era, como é que funcionava, não sei o que. Aí eu fui lá no Coffee Break e falei da posição que eu estava com ele, que eu tinha em Telemai e falou, cara, zera segunda-feira porque essa porra vai virar pó, não sei o que. Era tipo, na época, hoje seria tipo hoje 200 mil reais. Tá. Virou pó a porra do negócio. Caralho. Eu fiquei segurando na segunda-feira esperando, esperando, esperando ver se voltava. Sabe quando você fica esperando vir a torcedor da posição? Sim. Só que diferente de muitas posições que podem até um dia voltar, papéis que tem bons, os fundamentos, etc. É, a opção venceu, né? É, a opção vence, né? Mas eu não tinha a minha puta ideia do que era a opção. Aquele viado lá que me levou, quer dizer, eu tenho que agradecer ele, que é graças a ele que eu conheci a análise técnica. Não sei se talvez eu fosse, invariavelmente, acabar descobrindo, né? mas aquele filho da puta mostrou lá as opções dele ganhando 120%, 150%. E eu lá todo feliz que tinha acabado de abrir um trade com Coppel, né? Porque eu tinha comparado quanto as elétricas tinham variado. Todas estavam subindo, mas Coppel tinha variado menos. Então, meio que, eu falei, ah, está devendo. Aí comprei Coppel. Eu sei que eu, olhando lá, lembrando lá dos meus trades lá de Itaú, né? De seis semanas, subiu, sei lá, 50%, 40%. A Embraer é 40%. E ele fazendo 150% num dia, né? Eu falei, porra, meu, que idiota. Eu achando que eu sou bom. Bom é eu, que o cara faz. Gerei Coppel. Vou para as opções também. Gerei Coppel e fui para opções. Nossa Senhora. Mas a gente não tem a opção. Tipo assim, se a ação está subindo, a opção sobe. Tanto é que eu fiquei chocado, né? Eu estava preparado para aquele lote de opções Telemar me dar 200%, 300% de sexta para segunda. Cara, segunda abriu simplesmente no mesmo valor que fechou sexta e as opções caindo 60%. Mas como assim? Mas como? O Márcio tinha falado que ela ia cair, que eu ia virar pó. Aí quando eu vi que abriu no mesmo lugar, que ele falou que era para zerar, sim que abrisse, quando eu abri, eu falei, abriu no mesmo lugar, que beleza. Caralho, vocês estão precisando de queda, meu? Como? Estão no mesmo lugar? Era a semana do vencimento, né? Mas eu sabia o que era teta, mas eu não tinha a mínima ideia do que era teta, passagem do tempo, meu, três dias de passagem do tempo. Muda completamente, né? Para mim era teta. Black and Shows, para mim era marca de furadeira elétrica, meu. Cara, e... Que idiota. Você já fez curso com quem, O Grão? Vamos lá, Ah, você fez curso com o... Fiz depois com o Fausto, que dali a gente ficou amigo, mas nessa época eu já era até professor da CMA, mas eu fiz com o Fausto porque saiu a Ancora, não, a PIMEC, a PIMEC abriu a certificação de análise técnica, aí eu falei, pô, vou fazer, né? Mas eu já dava aula de análise técnica pela CMA, desde 2006, e isso foi em 2009. Mas aí eu vi que ele anunciou um treinamento que era de análise técnica e do conteúdo brasileiro, que eu não tinha a minha puta ideia do que que era. Aí eu falei, ah, vou fazer o curso. Aí eu fiz o curso completo de análise técnica e conteúdo brasileiro, né? E, inclusive, eu e ele prestamos o concurso, a prova da PIMEC, eu, ele e o filho dele, nós três passamos na primeira tentativa, que foi em dezembro de 2009, de CNPIT, e aí foi, o meu terceiro curso foi com ele. Foi só. Não, não. Eu fiz uma vez que a corretora ofereceu com o Leandro Martins, outro cara também com análise super... Legal. Super clássica, muito boa, muito, assim, elegante, igual do Fausto, né? Tá. Foram só. Os únicos que eu fiz na vida foram esses quatro. Aonde você aprendeu a traçar Fibonacci daquele jeito? Aonde você aprendeu? Lógico, eu sei que a gente vai olhar ali, ah, pô, lá, a gente vai estudar lá as teorias de Hélice, a gente vai ver e tal, mas aonde você aprendeu? Daquele jeito foi meio que, depois até descobri outros autores traçando, mas aquele jeito meio que eu desenvolvi sozinho a técnica, porque eu já traçava Fibonacci com o Profit, só que usava aquela perna alternada. Tá, sei. No estilo de medir a onda de impulsão. E aí, em 2006, quando eu comecei a operar Futuros, o Profit, na época, não tinha gráfico do SP500. E aí, eu assinei o Series 4 da CMA que tinha o SP500 em tempo real. Só que não tinha, o Series 4 era baseado, nasceu, o Series 3, não sei nem se teve um Series 2, Series 1 antes, mas veio de uma adaptação de uma ferramenta, se não me engano, inglesa, tá? Que, inclusive, um parêntese aqui, se o meu TDAH me fizer esquecer, você me traz de volta para o tempo. Tranquilo. Inclusive, o diretor lá da CMA comentou que o Banco Pactual contratou essa ferramenta, quem contrata a software é a área de TI. E quem instalou isso para os traders da mesa, utilizarem, etc., foi o André Stavis, que era estagiário no Pactual. Ele fez PUC também, na minha época. Que doido. Ele entrou na PUC seis meses depois de mim. E na hora de orientar como explica, você acaba explicando a análise técnica em si. Tipo assim, o gráfico está assim, você traça assim, suporte, estende, quando romper isso é compra, é vendo. E aí o pessoal fez ele ficar lá explicando, orientando, e ele acabou indo para a mesa. Começou a ganhar dinheiro mais que todo mundo, acabou virando sócio, a participação foi aumentando, etc. E isso que me contou foi o diretor, um dos fundadores da CMA, que tem mais de 40 anos de vida no mercado. Então, a plataforma era uma plataforma mais antiga ou mais clássica, digamos assim. O estudo que tem no CMA, até hoje, o Série 4, é igualzinho que tem no terminal em foco do Fausto, ou seja, coisa das antigas, tipo meta-estoque. Então, era uma projeção, não tinha projeção, tinha a retração. E você arrastando a retração, abrindo ela, as proporções árias se mantêm conforme você abre. Então, quando você quer projetar um trecho, você pega, se for para cima, você pega a última linha de cima daquele range que foi rompido o topo, você projeta, e bota a primeira retração aqui, aí você tem o primeiro álbum. Bom, enfim, você já deve ter visto lá no Groflix. Sim, tem um vídeo meu ensinando isso tem dois dias. Ah, que legal, que legal. Mas desse estilo clássico. Do clássico. É, com a retração. É porque eu acho que o clássico, só te interrompendo, é uma opinião minha, enfim, eu acho que... É o melhor de todos. É porque eu acho que fica, é como se você... Clean. Exato, assim, é clean, e você faz o indivíduo também subir um pouquinho, do alto da floresta, e olhar as coisas por cima. Fala, cara, tem jeito, tem forma de você fazer isso? Já deixando pré-configurado lá os alvos e etc. Mas tem uma vantagem, não sei se você já percebeu, quando você puxa pra cima, você puxa o primeiro alvo. Depois, se romper, aí você pode puxar mais um pouquinho, e bota a retração de 50 naquele topo, tem o segundo alvo. Perfeito. Depois tem o terceiro. Nisso que, por exemplo, bateu no primeiro alvo, ou bateu no segundo e volta, né, você ainda não sabe que aquilo ali é o final, que o movimento acabou. Pode ser que vá no terceiro ainda. Mas você vê as retrações muitas vezes, né, já, antes de você saber que aquilo foi rompido, você já vê, de repente, as retrações funcionando, e realmente perde, perde a linha de tendência de alta, continua caindo. Então, ela meio que até já te antecipa, tipo assim, olha, vão ser só dois alvos mesmo, só o segundo alvo, porque agora as retrações estão funcionando. Sem você precisar botar a retração, sem você precisar fazer uma retração, na verdade, você estava fazendo uma projeção, só que aquela projeção automaticamente já virou retração e já está sendo testada e já está validando. Você tem que traçar outro fibro, né? Você precisa traçar outro. Além de não precisar traçar outro, você pode meio assim, do tipo, caramba, mas segurou, bateu no primeiro alvo, voltou, segurou direitinho nos 50%, está com caro de retração. Se ele agora voltar na retração de 38%, depois perder, porque realmente já acabou aquele movimento, agora tem grande chance de perder as três retrações e buscar o fundo de novo. Perfeito. Então, isso é muito legal. Mas enfim, eu não sabia traçar, eu ficava procurando lá projeção, não sabia, não sabia traçar projeção com retração, e aí eles ofereciam para os assinantes workshops para conhecer a ferramenta. Aí eu fui lá numa workshop em 2006 e aí tinha lá um monitor e explicou lá como é que traçava, eu fiz um monte de perguntas, o contrato, qual era o código, etc., qual era o código do índice, do dólar, aí falando que eu operava, usava análise técnica, enfim, fiz muita pergunta de Fibo, aonde eu boto tal indicador, como eu faço, qual o nome, que eu não tinha achado, era outro nome, enfim. E aí o cara falou, a gente está precisando de professor de análise técnica aqui, você gostaria de dar aula aqui para a gente? Eu estou vendo que você manja bastante de análise técnica, que eu estava estudando isso já desde 2002, então já era quatro anos estudando livro para caralho, lendo tudo que cai na minha mão e de análise técnica, comprando muito livro, eu lembro que eu fui para Nova York uma vez em 2004, logo depois do, logo depois não, três anos depois do 11 de setembro, e eu fiquei ali em Wall Street, fiz questão de ficar ali perto do ponto zero, super, bem deprê ali, conhecer o ponto zero, mas eu achei um sebo, tinha um sebo de livros velhos, antigos, e tinha uma parede lotada só de análise técnica, cara, eu trouxe uma mala cheia de análise técnica nos Estados Unidos, livros que hoje até o Márcio Nourinho já traduziu, trouxe, puta, de Ondas de Hélio, trouxe do Martin Pring, dois do Martin Pring, o John Murphy, trouxe o John Murphy, trouxe uma porrada de livro, teoria de Down, etc., e aí, os caras me convidaram para dar uma aula teste, estavam os sócios, os sócios da CMA, e um dos professores de análise técnica, que é o famoso Matsura, das antigas também, e aí, os três assistiram a minha aula de uma hora, beleza, o cara manja bem, tem didática, é desinibido, me contrataram para dar aula, foi quando comecei minha carreira docente no mercado, em 2006, na CMA, concorrente da Neelógica, do Enfoque, Bloomberg, etc., até hoje, por exemplo, o Bradesco, tem meia dúzia de terminal Bloomberg lá, só para Elite, o resto, todas as mesas é só séries 4, Santander e Ida, se não me engano, isso não mudou muito das últimas vezes que eu visitei tesouraria, era séries 4 de cabo a rabo, era institucional, todo mundo usava, e você contratava os pacotes de sinais das bolsas que você queria do mundo inteiro, e aí eu aprendi dessa maneira, o cara me explicou que não tinha projeção e mostrou como é que se fazia usando a retração, aí eu me adaptei, e aí, tipo assim, eu comecei, eu continuava usando a projeção alternada em casa e dava aula com aquela retração, até que a galera pediu para eu montar uma newsletter, os alunos, porque eles queriam manter contato comigo, trocar ideias, etc, porque não tinha rede social, ou se tinha, acho que tinha Orkut, mas eu nem imaginava usar a rede social para isso, enfim, aí eu criei uma newsletter estilo do próprio time do Márcio Nononha, que eu mandava todo domingo os meus estudos, aí eu falei, bom, eu não posso mandar os estudos para ex-alunos da CMA mandar em Profit, aí comecei a fazer os meus fibros todos, além, eu usava para dar aula, mas em casa continuava usando o dia a dia, o Profit, aí comecei a fazer meus estudos todos no Série 4, aí acabei me adaptando a fazer meus estudos só daquele jeito, inclusive no Profit, para ficar igual, para não dar diferença, assim, de eu fazer uma análise e estar vendo outra coisa diferente com o alternado, e aí foi quando eu comecei a perceber que aquele funcionava muito melhor do que o alternado, hoje o que eu faço? Eu uso a ferramenta alternada do Profit de 2020 para cá, por quê? Por causa de rei, de rede social, principalmente depois que eu entrei no Twitter, que eu botava o primeiro alvo e aí se rompesse eu puxava o segundo, se rompesse eu puxava o terceiro, e era assim que eu fazia no projeto, os 10%, aí comecei a botar esses alvos no Twitter, aí começou aquele papear, mas também assim, até eu acerto, ele muda os alvos toda hora, tipo assim, eu botava o primeiro, se rompesse, botava o segundo, aí eu falei, filhos da puta, aí aquele negócio de mexer com o meu ego, que é uma bosta isso, uma falha minha, eu falei, filhos da puta, não estou mexendo, eles não entenderam porra, nenhum mundo sabe que é Fibonacci, então sabe, tipo assim, o cara é uma picareta, enfim, aí eu peguei o alternado do Profit, que é o que eu faço até hoje, ao invés de botar o segundo ponto e o terceiro, cada um em um lugar diferente, tipo o primeiro ponto no fundo, o segundo ponto no topo, o terceiro ponto no fundo mais alto, dali lança os movimentos, que é o alternado, eu botava o terceiro no mesmo lugar do segundo, aí lançava os três alvos, que são exatamente os mesmos três alvos quando você puxa as retrações, uma de cada vez, só que nesse caso estavam as três já traçadas, então era legal que tinha os três alvos já traçados, para quem quisesse ver, tipo, o primeiro alvo é aqui, você pode zerar uma parte aqui, o segundo alvo é ali, você vai ganhar tantos pontos a mais, gerencia o stop, faz um, bota no break-even, enfim, só que aí tem o trade-off, que eu realmente sinto falta, de conforme eu vou puxando, para mim, se eu estou pegando para mim, eu não preciso ter os três alvos, eu estou lhe acompanhando, estou vendo, chegando no primeiro alvo, eu vejo como é que reage, ou eu zero, ou espero ver se rompe, depende de como está o movimento, às vezes passa reto o primeiro alvo, e já puxa o segundo, enfim, mas eu tenho o trade-off de não poder ver, quando ele bate um dos alvos e dá uma corrigida, se as retrações que ficaram para trás, caso aquilo ali seja o alvo final, ou seja, eu já tenho então as retrações traçadas, se elas já estão funcionando, perfeito, então é uma desvantagem, fora a falta de elegância, que hoje eu já me acostumei, mas aquela questão do tabajara que eu fiz para a galera em 2015, e botar os alvos com cores diferentes para não misturar com as retrações que eu quero deixar traçadas de movimentos anteriores, aquilo vira uma camimiranda da análise técnica, hoje eu já me acostumei, mas no início, eu não gostava, eu usava gráfico preto e branco, uma cor para retração, duas cores para retração, uma maior, outra menor, e a média móvel, duas cores separadas, não usava o tabajara, porque na minha cabeça não precisava saber se a média estava subindo ou caindo, eu olhava, eu via para onde ela estava indo, é impressionante, quando eu lancei o tabajara que eu dei esse nome porque eu tinha vergonha de chamar aquilo tradicício do ogro, eu falei que essa merda, essa merda é muito tosca, simples, é meio óbvio, se eu falo lá que é tradicício do ogro, o que esse idiota está querendo fazer, está querendo vender, puta meu, virou, em menos de um mês já era, no dia seguinte que eu tinha feito o vídeo, um cara pediu permissão para fazer para fazer no MetaTrader, eu falei, claro, e deu algum tempo, um cara pediu para botar no Trade Enviu também, e aí o cara do Trade Enviu Brasil, Felipe, comentou comigo que em um mês era uma das fórmulas, um dos, tem um nome, um dos scripts mais baixados do Brasil, aí um cara fez um robô no MetaTrader, aí eu me perguntou se podia fazer, eu falei, pode, desde que você não cobre nada por esse robô, porque você vende robôs, eu falei, eu vendo robôs, não, esse eu vou só botar na minha biblioteca para a galera, aí depois de algum tempo ele me retornou dizendo, olha, não é o robô mais lucrativo dos que eu tenho, mas é de todos que eu tenho é o que menos stop dá, cara, isso é o mais importante, não perder, você vai perder uma vez ou outra você vai tomar stop, mas não, quanto menos stop você tomar, mais confiança, mais seguro você fica do que você está fazendo, o emocional é fundamental. Bacana. André, você ainda mexe no seu operacional? Mexe nele, faz algum ajuste fino, sei lá, alguma coisa? as mesmas médias lá de 20, 20, 200, 20, 50 e 200, e o Fibro. Você está usando a 50? Você usava a 50? Não, eu botei, tem uns dois anos, porque para ela meio que mostrar aonde está o time frame de 15 minutos. Perfeito, boa. A de 20 era para mostrar o que estava acontecendo nos 5 minutos, a de 200 era para mostrar o que a de 20 aproximadamente estava fazendo nos 60 minutos e aí eu botava a de 8, que era para ver o que estava acontecendo nos 2 minutos. Aí eu tirei a de 8, que era dos 2 minutos, botei a de 15, continuei com o triple screen, só que tipo, comecei a dar mais atenção para os 15 e fazer o ajuste fino nos 5. E o maior continuou 160. Ao invés de operar nos 5, fazer ajuste fino nos 2, eu aumentei o time frame, foi aquela mudança que eu fiz de uns 2 anos para cá. Tem operado mais 15 minutos? É, mais 15 minutos e 60 também. Uma mão mais leve, mas mais tranquilo, né? Tipo, pô, num gráfico de 15 minutos, abrir a posição agora, eu só preciso olhar nos próximos 60 minutos, só preciso olhar para o gráfico 3 vezes. Sim. Os outros 57 minutos na próxima hora, eu posso estar fazendo outra coisa da vida, lendo um livro, assistindo um vídeo. E a mão também, inevitavelmente, tem que ser menor, porque os tops são maiores, né? Legal. E o que era um compromisso comigo mesmo, que eu queria sair daquela loucura que eu estava de ficar operando 500 contratos, até 5 mil contratos, né? Eu abri boleto de 5 mil contratos. Uma vez eu piramidei 15 mil. Nossa, caralho. Dá até dor de barriga. Puta, mano. A primeira vez que eu operei 500 contratos e tinha uma grana boa para isso, cara... É bizarro. Não, eu parei e falei, cara, eu vou ficar nos meus 200. Se você faz a conta do financeiro é maior do que muito o banco médio, cara. Sim, é muita grana, cara. Não dá. Você pega 10 mil dólares por contrato, multiplica por 500... É coisa pra caralho. Pra cacete. O pessoal fica pensando muito em margem, né? Margem. A margem é grande pra caramba. Não é, mas... Mas, pô, pensa no financeiro. 10 mil dólares vezes 500. É 50 mil dólares mais um zero dá 500 mil dólares, formato zero dá 5 milhões de dólares que você está operando. Ou seja, em valor de dinheiro de hoje, você está operando 25 milhões de reais numa boleta. É muita grana. Não é 5 milhões não, é 50 milhões de dólares, não? É 50 milhões, não é? 10 mil vezes 500? 10 mil vezes 500. É, porque vezes... 10 mil dá 50 mil, 500 mil... Não, sim. É, não, 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares? 25 milhões de reais. É isso mesmo. É isso mesmo. Muita grana. Não, isso é coisa pra cacete. 25 milhões de reais numa boleta, meu? É assim, é muita grana. Não é piramidando, é direto nos 500. É muita grana. Não, é, é muita grana. Piramidando... Tem uma dor de barriga absurda. Piramidando já foi a 5 mil. Aí, pô, vai as contas. 5 mil, aí sim, dá 50 milhões de dólares. Aí dá, dá 50 milhões. 250 milhões de reais. Ou seja, é um quarto de um bilhão de real. Me posicionar. Bom, hein? 15, a vez que eu botei 15 mil foi a... Isso daria 750 milhões de reais, cara. Quase um bi. É uma muito grande, cara. É uma pica muito grande. É muito grande. Não suava, não? Porra, meu, meu coração... Eu tenho uma época que eu caí na besteira e ficava operando com aqueles medidor de pressão de pulso, né? Eu botava ali 23 por 15, por 16. Nossa senhora. Minha mulher falava, assim, cara, ainda mais ela também na questão de eu estar bebendo, etc. Ela falava, para, você não precisa mais de dinheiro do que você já tem, cara. O que adianta a gente ficar milionário e você e os seus filhos ficarem órfãos? Ela falava, um dia eu vou chegar aqui com os torres que você está esticado e caído no chão. Morto. Grande graça, né? Sábia, tá vendo? Ela, é. Ela é minha, não sei nem se essa ação ainda está em circulação, ela é minha PSS A3, cara. PSS está ainda, não está? Está. É, acho que sim, acho que teve uma, teve uma, eu acho que teve alguma negociação, alguma coisa que mudou. Alguém comprou alguém aí de seguradora? Foi, foi. Não lembro se foi a Porto Seguro. Não foi a Sul, não, não foi a Sulamérica não, foi? Teve um negócio de Sula. Ah, foi a Sulamérica. Foi a Sulamérica, não foi? Foi a Sulamérica que foi comprada pela, pela, aquela de H-Core 3. Foi? É. Eu não lembro, cara. Comprada. Não lembro. Foi comprada. Não lembro, mas teve um rolê desse mesmo. É. Ô, ô, Grão, é, por que que eu te perguntei se você fez ajuste no seu operacional? Eu, lógico, pra mim, eu senti uma diferença muito grande em comportamento de mercado e, é, tecnicamente a técnica continua a mesma, as coisas continuam funcionando da mesma forma, enfim. Mas, eu senti um mercado muito diferente pós-pandemia. E eu digo ali de 20, de, 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 o gráfico, o movimento ou as pessoas? Não. As pessoas mudou bastante mesmo. O varejo, ficou um lixo, né? É, o varejo, o varejo virou pó. Não, não, não é varejo as empresas, o varejo que eu falo, os traders de varejo, né? É, não, então, viraram pó os caras. A quantidade de gente desesperada que veio pro mercado sem saber nada. Desesperada abraçando o capeta e esquece. O capeta vai lá e vai embora. Literalmente é isso, né? É, eu falo o gráfico mesmo. Acho que o, é, eu não, olha só, o meu operacional continua o mesmo, o mesmo. Eu não mudei. Mas, eu acho que era mais fácil operar antes do que após pandemia. O que, o que pode ter acontecido, eu acho que é impressão, o que pode, o que pode ter acontecido que as pessoas tiveram que se adaptar ao ser operacional, os seus stops, em vez de adaptarem a mão, mudaram o stop, a técnica do stop e a técnica de entrada, enfim, pra ter stops mais curtos, porque, por exemplo, na pandemia, a gente foi a 62, 63 mil pontos. Sim. Né? O dólar tava trabalhando antes, a 3 e pouco, foi pra 5 e cacetada. Os contratos continuam iguais. Sim. O contrato do mini índice é 20% dos pontos do IBOV. Então, 60 mil pontos, vai, conta de padeiro, 12 mil, 12 mil, 12 mil pontos cada contrato, né? 12 mil pontos, não, é 12 mil reais cada contrato. Quando você pega o dólar, 10 mil dólares, pô, a 3 e pouco, estamos falando de 30 e poucos mil reais. Aí, de repente, o contrato do mini dólar vai pra 60 mil, 50 e poucos mil reais. Do índice, chegou a 131 mil pontos, né? Depois da pandemia, com a injeção de dinheiro, o mundo inteiro disparou, a SP 500 foi pra mais de 4 mil pontos. A gente vê, então, por exemplo, vamos fazer uma conta de padeiro, 120 mil pontos. Então, um contrato são 24 mil reais, saiu de 12 mil pra 24 mil reais. Ou seja, praticamente, dobrou tudo. Sim. Então, o stop que antes, técnico, poderia ser de 8 pontos, passou a ser agora de 14, 12. Perfeito. E aí, todo mundo que eu tinha operando, mesmo que eu operasse mão leve, mas a mesma mão, o cara não reduziu a mão porque os stops ficaram mais caros. Acabou mudando o quê? Ah, vou operar um time frame mais curto. Ah, vou pegar entradas mais curtas porque o stop é mais barato. Então, começou, o cara teve que, sem perceber, eu estou elucubrando o que pode ter acontecido com a maior parte das pessoas que já viam, que vinham do mercado de antes da pandemia. As pessoas adaptaram o seu trade system ao... Ao tamanho do stop. Ao tamanho do time frame menor. Às vezes, manter um time frame, mas mudou as entradas. Tipo assim, não, se eu entrar no rompimento do pivô, pô, o fundo está muito longe. Então, eu vou entrar antes do rompimento. Tipo assim, introduziu novas variáveis para entrar mais cedo no game, naquela operação, para poder ter um stop mais barato. Não ter que estopar 12, 14 pontos. Ou então, sei lá, inventou stop, tirou stop, sei lá, inventou stop, inventou técnicas de stop que não são técnicas. Sim. Né? São chutômetros, né? Sim. Começou a operar, a estopar no apavoramento, começou, acho que cresceu pra cacete a quantidade de gente que já tinha uma galera nessa linha antes, bem antes, que eu sempre condenei desde quando entrei em rede social, que era ficar comprando tudo que é fundo e vendendo tudo que é topo, né? Ou seja, em tendência de alta, topos são rompidos, tendência de baixa, fundos são perdidos. Mas o cara via um candle de um minuto com uma sombrona lá no fundo, fala, ah, é martelo. Queria comprar. Comprava, né? E aí, daqui a pouco, perdi o fundo, estopava. Aí fazia outro martelo de um minuto, comprava de novo, estopava. Ou seja, esses pin bars destruíram o capital da maioria das pessoas, Traçavam uma porrada de linha, saiam vendendo. Eu lembro claramente disso. Quando eu introduzi o Tabajara, eu apresentei pra galera operar tendência, eu lembro que eu fiz uma operação de rompimento de topo eu lembro que no chat do YouTube a galera ficou lá tchando sarro. Ih, o cara, esse cara fala que é profissional, é professor de análise técnica, só sabe nada. Ele comprou na resistência. Resistência a gente não compra. Resistência é pra vender. Caralho, da onde o cara tirou isso? Resistência é pra vender depois que confirmar, fizer um padrão legal, né? Agora, o ideal é uma resistência, um topo onde já venha fazendo topos de fundos descendentes. Tentar adivinhar o topo de uma tendência alta, aí tem que usar Fibonacci, né? Mas mesmo assim, tem que ter um padrão muito bom, tem que ter volume de exaustão, etc., aí dá pra arriscar. Mas, tipo assim, de 10 operações, uma que eu faço é esse tipo de operação, de reversão. e enquanto quase todo mundo que tá no mercado hoje, que estava na pandemia ou antes da pandemia, pessoal, os amadores, eles só operavam reversão, cara. Seja de alta, seja de baixa, só se operava reversão. É uma coisa que eu gosto de brincar, quando tem uma tendência forte no dia, né? Maravilhoso. Eu gosto muito de falar, gente, tá vendo isso aqui? Nossa, parece que foi bonito, parece que foi fácil, né? Esse aqui é o dia que mais quebra varejo, mais quebra PF. Pra cada topinho desse aqui que você viu rompido que ele começa a corrigir, volta e rompe, você pode pegar aí alguns milhares, alguns milhares de pessoas, né? Fazendo um médiozinho a mais, quem não estopa, né? Exatamente. Não, periga até os dias de consolidação, os amadores ganharem dinheiro e eu não. Com certeza. Eu tomar um stop e se eu na hora não fiquei atento do tipo, uma regra que eu tenho que é tomar stop não é normal. Se eu tomei um stop, porra, marco aquele top, aquele funão de aquele stop que está inserido e falo, eu devo estar num range. Eu preciso tomar três stops tentando pegar tendência para descobrir que eu estou num range? Não, não é burrice. Mas às vezes, você sabe, você se distrai ou está com viés de que, não, hoje é dólar em alta porque, porra, saiu o boletim Focus, o pessoal está prevendo desancoragem da expectativa de inflação, daí está subindo. Cara, não adianta. De repente, os grandes traders estão querendo acumular para depois puxar para cima e nessa fica de range eu tomando stop, tomando stop comprado no dólar. Às vezes, até nego enfia e eu tomo um invertido em stop. então, se realmente há tendência, é quase impossível você tomar stop. Só se botar stop no lugar errado. Pode acontecer alguma notícia assim que, aí foi ferro seu de qualquer maneira, você errou, você esqueceu de tal horário que ia sair notícia, o mercado ia ficar mais volátil, é vencimento de petaxi do mês, vai ter leilão do Banco Central de dívida pública, sei lá, vai ter Joutts, vai ter Payroll, vai ter CPI, CPI, vai sair, o IPCA normalmente sai às nove horas, então não impacta. Vai sair, sei lá, petróleo, alguma coisa que, principalmente nessa fase de que o mercado está negacionista com relação ao impacto dos juros na economia americana, em renda variável e também no mercado imobiliário a longo prazo, qualquer notícia entre aspas ruim para a economia, o mercado interpreta que é bom para o mercado porque aí o Banco Central não aumenta mais juros, mas se é ruim para a economia, renda variável normalmente sofre, tanto é que eu mostrei, eu fiz uma, não é live, fiz uma entrevista para a BMC, o canal da BMC, duas sextas-feiras atrás e aí eu mostrei lá os quatro grandes mercados financeiros, que é juros, moedas, commodities e equities, e no caso equities a gente representa pelo índice, SP500, Nasdaq, porra, as duas sextas-feiras atrás estavam os quatro subindo, tendência de alta, isso não existe, em termos de ciclos de mercado, em termos de intermarket análise, em termos de macroeconomia, economia real, isso não existe, você pode ter distorções temporárias, até porque esses ciclos, os que são, por exemplo, tanto os que são, tem correlação positiva, quanto os que tem correlação negativa, tipo, dólar sobe, bolsa cai, juros sobe, bolsa cai, bolsa sobe, commodities sobe, eles não são sincronização zero, eles andam em ondas, você começa a ver primeiro a bolsa antecipando a melhora do mercado, logo depois isso refletindo no preço das commodities, porque realmente aí o mercado começa realmente a melhorar, as indústrias começam a consumir mais commodities, mas o mercado já vinha antecipando isso, e nisso os juros também estão caindo, por isso que o mercado está melhorando, juros estão caindo, o pessoal está vendendo o título do tesouro para ir para a renda variável, e com isso o dólar também cai, porque mais títulos entrando no mercado, então são quatro ondas, quatro ondas senoidais, onde as de equities e de commodities, elas andam juntas para cima, mas tem um delay, elas acabam até se cruzando no topo, depois se cruzando de baixo, depois no fundo de novo para ambas subirem, e o reverso também, juros e DXY, que é o dólar, em relação a todas as moedas desenvolvidas, então você vê os quatro subindo, alguém está mentindo, normalmente eu tendo a acreditar, até por tamanho de mercado, que o que está mentindo é o mercado de equities, quando a gente fala de moedas e juros americanos, são os maiores mercados do planeta, difícil a gente dizer que eles estão mentindo, mas tem que seguir o preço, mas tipo assim, tem que ficar atento, tem que ficar esperto, mesmo no day trade, porque às vezes, aquele dia é o dia que o mercado resolveu fazer sacanagem e fazer uma correção mais forte, a gente não viu nesses 13 dias seguidos de queda do IBOV, os últimos 3 ou 4 de queda subiu a manhã inteira, subiu bem, e devolveu tudo, e você vê lá uma queda de 1%, mas na verdade teve uma oscilação às vezes de mais de 2%, entre a máxima e a mínima, fechou o pé da mínima, mas a máxima está lá longe, fez um monte de sombra grande. Um range gigante, um range grande. Até nessa questão da pandemia, eu estava até pensando nisso nesses dias, que eu vou começar a anotar, eu preciso refletir, porque para mim existe um mercado diferente pós-pandemia, não mudou nada do operacional, do mesmo tempo gráfico, stop tech do mesmo jeito, se o stop está grande diminuiu a mão, enfim. Você diminui a mão, isso é bom, muita gente não diminui, né? Mas eu tive que quebrar duas vezes para aprender isso. E tipo, porra, o cara perdeu tudo duas vezes, o cara, a terceira, o cara pode jogar um troféu. Tamo junto nessa, Isso é foda, cara. Tamo junto nessa. Isso é uma merda, isso é uma merda, foi uma merda, foi uma merda, tinha que aprender, né? Outro dia, eu não sei o que foi que falou, que falar, quebrar não é premissa para ser trader profissional, ou então, ah, o pessoal glorifica que quebrar como se fosse obrigatório quebrar. Realmente, esse comentário, o cara está certo, não é obrigatório quebrar para se aprender. Mas nessa, cara, nessa profissão, eu não conheço ninguém que saiu performando já do zero, assim, e só subiu o capital, só subiu, não teve porrada para baixo. Desconheço. Na verdade, eu conheço uns caras do Instagram. Ah, achei, achei. Por exemplo, aquela pesquisa, aquela pesquisa da GV, eu estou nos 98%, para o que eu pareço. Por quê? Porque eles veem quem ganhou dinheiro todos os meses. Pô, eu tive mês fechado negativo, porra. fechar muito negativo, né, de jogar dois meses de game no lixo. Sim. Tem que correr atrás. Então, até aqueles 2% que eles viram que ganha, etc., eu acho até exagerado, porque mesmo quem ganha não tem aquela consistência que a gente lê em livro. Não. A consistência é algo que eu acho que eu nunca atingi, no sentido de que atingi, pronto, daquele ponto em diante, só ganhei. Nunca aconteceu isso comigo. Deu tipo, ah, caralho, um ano só ganhando, todos os meses. Nunca aconteceu isso comigo. Nunca, nunca. Nunca. Eu não lembro... Ah, teria que... Eu fiz a cagada, eu li um livro sobre minimalismo. Cara, eu joguei quase um metro e meio de diário de trade no lixo. Caralho. escuta, imagina, se eu poder pegar aquilo tudo de trás pra frente agora e transformar num livro. Informação bacacete. Trades que eu fiz, reais, com gráfico ali, né? Joguei fora. Eu entrei numa de ser minimalista e joguei... Era um livro que esqueci o nome. Jogue 50 coisas fora. Fora. Mas não é 50 coisas do tipo, ah, vou jogar fora essa caneca, esse óculos... Não, tipo assim, você joga centenas, milhares de coisas fora. Tipo assim, categoria livros, categoria áudio. 50 de cada categoria? É. Categoria roupa, não é assim. Ah, joguei fora 10 tênis, 10 camisetas, 10 calçarinhas, já joguei 30. Não, roupas. Aí, né, você esvazia o teu guarda-roupa. Aí, cara, depois que você chega no 15º, no 16º, categoria, você não acha da onde tirar coisa pra jogar fora. É um puta num desafio do caralho. Tô sobrado na casa. É. Mas eu queria. Não, quero ser minimalista, minimalista, sou muito consumista, eu gasto muita grana, sou tralheiro pra caramba, né? Tipo, a minha geladeira tinha 250 imãs de geladeira daqueles de viagem, né? Tu meteu fora, né? Pô, eu lembro uma vez eu voltei pra uma viagem e eu fiz as contas, falei, caralho, eu gastei mil dólares em imã de geladeira. Puta que pariu. Ah, você passa nas ordens de lembrança, cinco dólares, cinco dólares, aí você pega, né? Aí tem lá, todo lugar que eu viajei imã de geladeira, né? Aí, por exemplo, nos Estados Unidos eu trazia placa de... placa de automóvel de cada estado que eu viajei, né? Então, Flórida, Sunshine State, não, Sunshine State, é... Não, não, isso é Califórnia, Sunshine State, Flórida é Orange State por causa das plantações laranjas. Meu, pra que isso, meu? A experiência tem que estar na cabeça, né? Você jogou os imãs fora também? Cara, não precisei jogar, sumiram com os imãs. Ah, mudança, pra cá, mudas pra lá. Não, isso tem tempo, no caso dos imãs tinha tempo, mas eu tinha um monte de imã ainda, né? Só sobrou, eu falo, um tomatinho que caiu, acho que, da geladeira no chão, aí o imã que ficava no tomate descolou, aí a empregada passou super bondo porque viu que ele não grudava mais na parede e foi, caramba, se não der, vai ficar zangado porque o imã não gruda mais. Ah, passou super bondo e colou. Aí quando eu fiz uma mudança, caralho, foi bom deixar os imãs e botar no saco. Caralho, o imã não sai, aí eu olhei, cara, tá colado. Tá com um pedaço da geladeira. Não, ficou lá, esse ficou, depois eu doei a geladeira e foi de presente. Mas era muita tralheira, cara, muita tralheira. Hoje mesmo liguei pra, minha sogra tá em Portugal, falei com a minha esposa. Pede pra ela trazer uns bonequinhos de Templários pra mim. Ela tá na cidade dos Templários em Tomar. Eu falei, não, não pede não. Deixa aqui. É difícil, é difícil você não ser acumulador, né? Muito bom. Cara. Mas aí, porque eu tava falando dos diários. É, então, mas aí você jogou fora. Não, eu joguei fora, mas por que eu contei dos diários? Porque você fala do livro, 30 System. A gente falou de reduzir a mão, do fato de ter quebrado, a gente ficou duas vezes. Ah, é, não lembro exatamente agora. Perdi, tá vendo? Você é um mal do TDAH, porque eu não consigo voltar à história. O começo da pergunta foi se você tinha mudado seu tralheira alguma vez. Esse foi o comércio. Ah, não, não, muito pouco nisso, muito pouco, muito pouco. Às vezes eu, às vezes eu boto uma variável ou outra, assim, pra uma questão, sei lá. Eu dei, fiz uma live pra galera sobre FR, e eu falo, vou mostrar como é que eu posso usar FR no day trade. Tá. Aí eu acabo, mas eu não tô mudando no trade system, eu tô naquele dia especialmente usando FR pra galera ver. Porque eu sei que tem gente que gostou, fala, caramba, que legal isso aí, pá, pá, pá. Aí eu introduzo, mas, tipo assim, é raro, é, uma vez ou outra, por causa de uma live ou de uma aula que eu dou, eu acabo introduzindo, sei lá, o IFR no trade system, o MACD, o OBV, às vezes, por exemplo, o Hilo, pra galera que não sabe estopar, aí eu boto o Hilo lá pra galera ver. a VWAP, que eu gosto muito, né, que aí ajuda a dar uma direção em dias que abre com forte gap, né, a pessoa fica esperando, é, sei lá, a média móvel tá mostrando, tá pra baixo, mas a VWAP tá apontada pra cima, super inclinada e o preço subindo. Ou seja, a tendência, naquele momento, é de alta. Se você esperar a média móvel apontar, vai levar uma hora e quarenta minutos, que são vinte candles, né, cinco minutos. Perfeito. Aí eu acabo mostrando isso. Você gosta de usar IFR, eu gosto de usar mais IFR pra swing trade, enfim, mas pra, e sinceramente, eu gosto mais de ir pra ação, mas enfim, é gosto, né? Eu gosto, principalmente, pra divergência. Divergência. Divergência, Você junta ali a sobrecompra, sobrevenda com divergência, é maravilhoso. Cara, não tem como passar fome, como dizia um outro professor da CMA, o Rivadávila, ele tinha até um grupo, na época, chamado Caçadores de Divergência, ele fala, quem opera divergência nunca vai passar fome no mercado financeiro. E com áudio de FIBA ainda? Cara, pô, se é uma divergência, o último fundo, por exemplo, tá com uma puta divergência de alta na IFR, começa, deixou um martelo, no dia seguinte confirma, cara, pode comprar, botar stop na mínima, que o negócio vai subir igual foguete. Boa. tá cheio disso nos meus estudos no AgroPro, no Instagram, tá cheio desses com IFR. É impressionante. E não é obra pronta, eu aviso antes. Você usa qual IFR? 14. 14, tá? Clássico, né? É, o lascão. Tá. Não gosto de inventar moda, não. É o que o nosso amigo, o Ellis, fala na obra dele, inclusive, o Ellis Wilder lá, fala de... Do 14? É, ele fala do 14. Que foi ele que criou, né? Foi? Eu não lembro. O Profit vem configurado com o 9 simples, né? É, exato. O Ellis fala do 14. É, então, mas eu não lembro. Eu li a obra dele, eu tenho. E ele menciona, inclusive... Porque não fizeram em português, mas eu não lembro. Mas eu acho que nem tem traduzido. Tem? Acho que não. Não, não. Acho que não tem ainda. É muito antigo, né? Acho que não vão traduzir. É, é muito antigo. Eu acho que não vai também. Mas ele fala, inclusive, de tempos gráficos maiores. Que eu adoro IFR no diário, por exemplo. É, o Rafael Figueiredo gosta no semanal. Então, diário semanal... O semanal, por que eu não gosto? Porque eu não uso tanto. Digo assim, eu não... Mas eu tenho usado bastante semanal ultimamente, sabia? Mesmo? É, porque como eu estou mais... Mais focado hoje no que eu faço, né? O Mário, o Super Mário, que está lá tocando o dia a dia da sala, eu fico... Estou indo mais no lado de dar uma orientação para a galera macroeconômica no Morning Call, etc. E alvos mais estratégicos de FIBO e tudo mais. Não só o do Day Trade. Eu acabei voltando mais para mim. Não para aquele momento ali daquela meia hora, uma hora, aquela parte da manhã. Então, no meu caso, até para ter uma vida mais relax, mais tranquila, desacelerar um pouco. Então, eu aumentei o time frame de tudo. Inclusive, para a Sting Trade. Tá, bacana. E para a Sting Trade. Bacana, pô. Bacana. O... Nerezão, esse tema aqui é foda. Se eu não quiser falar aqui, inclusive, você fala. Não vou falar sobre isso, não. Enfim. Pô, pode mandar aí. Mas não tem nada para foder aqui também, não. Eu estou olhando para aquele touro dele. A hora que eu sentei aqui, meu... O que? O touro está ali na mesa. Pô, vira as bolas dele para mim. Eu gosto de ficar olhando as bolas do touro. Tomar um pouco, cara. Pô, que dá sorte, cara. É aí, pô. Cadê as bolas dele? Levar, roubar. Ah, está aí embaixo. É um coração, pô. Que pirocão. Esse é igualzinho o lado da... É igual, pô. Não lembrava de ser tão grande assim. Você já foi lá? Nunca fui. Pô, eu tenho que ir lá, não. Eu tenho que dar uma patolada nessas bolas ali, massagear. Não, pô. Porra, eu te falei. O pessoal sabe também, porra. 2015, eu estava quebrado, caralho. Então, a primeira vez que eu fui lá, eu também estava mal, cara. Eu me agarrei nas bolas. Quase que eu não saía mais para filandar, porque todo mundo que ia lá tira foto. Melhora? Melhora muito a vida? Porra nenhuma. Mas meia hora agarrado ali na bola deles, eu acho que ia falar fino. Cara, RLP. O que você acha? Cara, eu vou falar de um cara... Você gosta dessa porra? O que você pensa sobre isso? É diferente RLP, corretário. Nunca me preocupei com isso. Mas eu vou falar de um cara. Não vou falar o nome. Ele já passou aqui uma vez. que ele se associou a uma corretora, virou influencer e dizem que ele ganha de repasse de RLP 500 mil por mês. Caralho. Eu falei, puta que pariu. Bom, velho. Então, as corretoras estão lavando a égua. Porra, bom, hein? Mas se é assim, eu fiz essa... Trouxe esse tema... Quer saber no sentido se é bom ou ruim para o trader? É, assim... Para o profissional é indiferente, cara. Eu já operei corretagem tabela Bovespa com desconto e pagar mil reais por dia de corretagem. Era indiferente, meu. Era indiferente para mim. O que acontece? Agora, o cara que fala que não ganha dinheiro por causa da corretagem Zé, corretagem de um real, que falava, e eu falava, meu, não é possível que você não consiga cinco pontos no índice para pagar a corretagem. Não, isso não existe. Aí caiu para 50 centavos, caiu para 15 centavos, agora é zero. Os caras continuam sem ganhar dinheiro. Continuam sem ganhar dinheiro. Então, desculpa. O problema agora é o RLP. É, o problema é o RLP. Não, o RLP é robô, estão me fudendo. Por que eu estou te perguntando isso? Eu não sei do que essas pessoas, vocês aí de casa, andam se alimentando, o que vocês andam comendo, né? Mas, é... A galera, às vezes, chega no nosso direct lá, às vezes não, quase sempre, com algumas coisas, alguns temas, algo do tipo, e falam, cara, pergunta para o pessoal, pode ser RLP. E de RLP, cara, chega muito. Sim, porque o pessoal é desconfiado, né? Chega para café. Achando que as corretoras estão passando a pera neles. Mas tem gente que fala mal de RLP. Uma porrada. Eu acho que tem mais gente falando mal do que falando bem. Então, exatamente. Mas, assim, a gente para pensar e fala, cara, pelo amor de Deus, você vai falar para mim com um monte de sardinha operando, a corretora vai operar contra, aí a corretora vai mover o mercado, vai manter uma tendência, vai... Pô, remue dinheiro, está louco? Qual a lógica disso, cara? Não tem como, não existe isso. Não faz sentido nenhum. Não existe isso. Eu também acho. Isso é o cara... Sabe aquela máxima? Que, na verdade, máxima no sentido de todo mundo fala, mas é um absurdo. É uma frase que não deveria existir no mercado financeiro. Porque o mercado financeiro é exatamente o contrário disso. A culpa é minha, eu boto quem eu quiser? Sim. Por isso que o negócio não aprende, cara. Porque o cara não assume, não assume a culpa para si. Ele toma um violino e fala, é o RLP. É o RLP. Foi só pegar meu stop. Exato. Não vira onde está meu stop. Nem sabe que a gente existe, meu. Está nem te vendo, filho. Nem sabe que a gente existe. Você do alto dos seus cinco minis. Porra. Uma arrogância reversa essa, né? Pô, o cara é... Eu concordo. É o cocô do cavalo do bandido, e acho que a corretora está lá programando. Está vigiando ele. É. Como se um cara que saísse da corretora e não denunciasse isso na CVM ou na B3 ou, sei lá, gravasse... Você acha que a corretora ia sujeitar isso? É uma conspiração muito grande, né? É uma conspiração muito grande. Também acho. Enquanto eles continuarem arranjando desculpa para estar fazendo a coisa errada, o banco tinha pegado dinheiro. Eu fiz isso ontem, inclusive, mandaram uma... Naquelas caixinhas de perguntas mandaram para mim. Falei assim, ah, o que fazer para respeitar o stop? Falei, mano... Ué, programar o profit, ué. Ah, você fala respeitar de não tirar ele? Você fala, né? Ah, tá. Você que era para respeitar as regras, por exemplo, tomar dois e parar, esse tipo de coisa. Não, mas a resposta é boa, porra. Programa o profit. Aí ele falou, o que eu faço para aceitar o stop? Falei, porra, o que você faz para aceitar o stop? Aí no final até coloquei. Falei, se você continuar com essa ideia de que será que eu respeito ou não... Eu faço para aceitar o stop? Essa pergunta... Eu estou falando, não sei se eu sou todo desmemoriado, mas eu não lembro de alguém ter me feito dessa maneira. É... Já fizeram parecido, né? Pô, é, com certeza já. Você que não lembra. Aí... Respeitar o stop. Aí no final eu falei, cara, caso contrário, você vai dar mais liquidez para o mercado do que o RLP, caralho. Você vai prover mais liquidez para o mercado do que o RLP. Você vai ser um provedor de liquidez eterno. A vantagem do RLP para a corretora, que, pô, nessa guerra de corretagem chegou uma hora que começou a ficar caro para a corretora e todo mundo ficou viciado com... Tem o repasse do assessor, tem o influencer, tem o profit de graça, tem, sei lá, ferramenta de imposto de renda de graça, tem esse monte de coisa. Eu acho que o RLP, o que acontece? Você faz o casamento das operações dentro da corretora, né? E, com isso, você... É como se fosse a corretora fosse uma mini B3. Está negociando ali dentro. Então, tem eu comprando e nego vendendo, casa ali e pronto. Então, a corretora só precisa registrar na bolsa, só precisa registrar o... só pagar os emolumentos do que está fora da... Eu acho que é isso, se não me engano, do RLP. Não sou especialista do RLP. É algo real para esse tipo. Eu não entrei numa de, sabe? De ficar desconfiado do RLP. Ou coisa parecida. Sim. Agora, eu acho que o que é também a corretora, talvez, já sabendo o comportamento, e aí, ela está jogando o jogo. Eu saber o comportamento da galera é... Opera a conta. Se eu tiver que estopar, aí a corretagem vai ser de mesa. Pode ser. Né? Então, antes, você era estopado pela corretagem normal. Quando virou o RLP, tipo assim, agora a corretagem é de graça. Mas você tem que aderir ao RLP, mas você vai ser... vai pagar, perder 60% do patrimônio ou 40%. Coitado de mesa. Mas é mesmo. Aí é a tabela Bovespa, né? Ela é. E é alta, porque é um percentual... É 0,5, né? 0,5% em cima do volume financeiro, né? É. Dá um tanto bom. É, por isso que eu pagava a tabela Bovespa, eu tinha 97% de desconto da tabela Bovespa. Mesmo assim, dava mil, às vezes mil e poucos reais. É uma hora muito grande. A gente tomava pica, eu ligava lá, pô, dá pra aumentar meu desconto? Aí repassava pra 98%. Só que quando você fala 98%, na verdade, se antes eu tava pagando 3%, eu pagava 2%. Então, já reduzia um terço da minha corretagem. É pra reduzir o tamanho da piroca, né? Claro, que o Thiago é negativo. Mas tipo assim, pô, você tá perdendo naquele dia 10 mil, ainda vai pagar 2 mil de corretagem, é foda, 12 mil. Pô, aí pagava 11 mil e 11 quentos. Mas o pessoal hoje fala, ah, corretagem, não sei o que, não sei o que. Cara, o mais caro é o emolumento da B3, até hoje. Sim, sim, sim. Isso é imestível, né? É. Pô, uma vez me disseram, eu sempre queria fazer, aí sim, é teoria de conspiração. Pô, grandes corretoras tinham desconto nos emolumentos, mas como teoricamente todo mundo é descontado em emolumentos cheio, padrão, isso era uma fonte de renda para algumas corretoras. Me disseram, não sei se é verdade, tá? Se for mentira, B3, desculpa, não tô fazendo, querendo provocar. Só ouvir falar, né? Só ouvir falar. Ouvi falar mesmo. Falei, não, será? Tipo assim, não tô falando ouvi falar ironicamente. Ah, eu sei, eu tô dizendo ouvi falar, não. Alguém comentou e na hora eu fiquei até incrédulo. Falei, será? Cara, mas também não conseguiu falar, não. O que eu já ouvi falar é desconto no emolumento de acordo com o volume, né? Que você movimenta, né? Isso, isso. Existe isso dentro da B3, né? Você consegue... Ah, então existe isso. É, mas assim, é por... Mas eu ouvi de fundos grandes, gente grande, corretora, não imaginei, porque a corretora repassaria para o cliente, desconto do cliente, não sei, enfim. Tá. Vida de influencer, tô brincando. Não, pode, pode. A vidinha de influencer, mas na verdade, eu até falo que eu não sou influencer, eu sou gerador de conteúdo. Criador de conteúdo. Então, eu falo que eu não gosto de ser influencer porque os caras estão queimadaço. Influencer, pra mim, é esse nome de picareta. É, mas queima muito. Por isso que eu não quero ser influencer, ser chamado de influencer, apesar de ter ganho título de primeiro... Influencer número um ano passado em trading pela Ambima, né? Você já viu isso? O cara foi a influencer, eu eleito a influencer número um. Sem saber, quando eu sou... Eu soube duas semanas depois, cara, me falaram, sabe que você foi... Saiu, saiu naquele negócio da Ambima, né? Naquele relatório. Agora, que irônico, o relatório seguinte, eu não apareço entre os dez. É, eu não sabia não, é? É. É? Que coisa, meu. Você falou que eu não queria ser influencer. É, tudo bem, eu fui mal criado com eles, mas, pô, então... É, eu fui mal criado numa reunião com eles, se juntaram todos eles. Tá. Eu fiquei... Eu tava nessa reunião. Ah, você tava? Aquela online? É. Eu tava. Que foram quatro, cinco telas de zoom. Sim. Ah. E... Mas, na verdade, não é que eu sou anti-influencer, não é que eu seja anti-influencer, porque os influencers são, em geral, picareta. Não é isso. É que eu não quero ser influencer, eu quero ser... Eu quero... Eu não quero influenciar as pessoas. Quer dizer, até quero influenciar no sentido de orientar corretamente. Mas eu não quero influenciar a pessoa numa coisa que é tão sensível na vida de qualquer ser humano, que é o dinheiro. Muito. Então, de contas, precisar do dinheiro, né? Ah, é o cocô do diabo, como uma vez já me disseram, né? É o vil metal, etc. Esses papos... Esses papos de comunista. Pô, o dinheiro é que a gente compra o leite, compra o pão, né? É uma moeda... É um instrumento de troca, pra gente não... Tipo, a minha esposa é dentista. Ela não vai chegar lá pro dono do supermercado e falar, ó, eu faço canal pra tua família inteira e me deixa um crédito aí de 10 mil reais pra eu gastar, fazer escambo com o trabalho dela. Não dá. Antigamente, as pessoas faziam. Mesmo assim, imagina, o cara tem porco, o outro tem galinha. Como é que vai comparar e como é que vai dar o troco? Vai dar o troco em ovo, em salsicha? Sei lá. O dinheiro é fundamental pra existência da humanidade, pra sociedade. então não tem que ser vilanizado. Ele é fundamental. Só que... Virou instrumento de cobiça. As pessoas vivem em função disso. Por dinheiro, as pessoas matam. Suzane Stoffe matou os pais. Teve um outro aí que também matou o pai. Não, tô nem falando dos bandidos, né? Que matam, latrocínio, roubam, etc. Tô falando de crimes, assim, dentro da família por dinheiro. por ganância, por herança. Imagina, uma coisa, eu... É sensível pra cacete. É a pessoa surtar, fazer um negócio. Tudo bem, é psicopata, ok. Mas não adianta rotular que é psicopata. É psicopata, Suzane Stoffe? É, é psicopata. Acabou, ponto. Pô, mas ela matou, levou lá os moleques lá, o namorado, o irmão do namorado pra matar por causa de grana. Então o dinheiro enlouquece as pessoas, né? E essas promessas. Então eu quero orientar pra que as pessoas não enlouqueçam, porque, pô, assim como a minha esposa esteve do meu lado nos altos e baixos, muita gente me manda mensagem, áudio, chorando, que foi abandonado pelo marido. Não é só homem que é abandonado pela mulher porque perdeu tudo. É mulher, já que tá, já tem casos de mulheres que o marido deu um pé na bunda porque o cara ia pro trabalho, trabalhava, etc., as economias. A mulher falou, não, deixa que eu vou operar, não sei o que, aprendi, né, poupança não tá pagando nada. No outro dia teve, no outro dia, no meio da pandemia, teve um aluno, e eu já comentei isso outras vezes em live, em podcast, ele nunca mais entrou em contato. ele era, ele, eu não sei se ele era do projeto ou se foi em YouTube, em Morning Call. Ele, o pai tinha ficado, tinha sido internado com a pandemia, era empresário, tinha uma empresa, e o moleque, moleque ou homem, não sei qual a idade dele, foi, assumiu a empresa do lugar do pai. Pô, ele perdeu a folha de pagamento da empresa no day trade, cara. Olha o impacto disso. Tá louco. Na vida de outras pessoas. Se ele não conseguiu, não conseguiu pegar dinheiro emprestado no banco, né, dependendo da empresa, quantidade de funcionários, enfim, pode ter quebrado a empresa, matar do pai, que talvez já estivesse mal lá na UTI, imagina chegar lá e falar, a empresa quebrou porque eu perdi todo o dinheiro da folha. Que isso? Não sei se a empresa tinha 10 funcionários, 100 ou mil, ou 10 mil. Sim. Mas olha só que loucura, quer dizer, o cara começou a perder gente que pegou dinheiro em agiota, ameaçado de morte. Então, a galera se enlouquece com dinheiro. Até esse esse é um ponto interessante que você tocou em relação... Por isso que eu não gosto desse negócio de ser influente, que influência historicamente é a pessoa que influencia as outras. Cara, é muita responsabilidade influenciar as outras com relação ao dinheiro. Eu posso ensinar e a pessoa tem que saber o que está fazendo. Você não acha que você pode influenciar positivamente? Isso eu acho que eu tenho... Eu venho fazendo. Mas aí cria outra categoria. Não me bota junto com os picareta, meu. É, eu sei. Eu sei o que você fala. Ele é foda. Eu estava conversando com o Fabrício esse dia. No dia que ele mandou uma mensagem que eu estava vindo para São Paulo, porque aí eu poderia vir aqui no podcast, ele estava falando sobre isso, sobre eu ser a virgem no puteiro. Eu me sinto a virgem no puteiro. É uma coisa que eu nunca imaginei que o ogro, o ogro, esse meu jeitão escroto de ser, eu ser visto como virgem no puteiro. Freira no puteiro, né? Mas acaba sendo. Mas acaba sendo, porque eu não aceito jogar essas regras do jogo, né? Sim. Não aceito. Eu não aceito. Não aceito para o meu bem-estar, para a minha ambição financeira, profissional, eu ganhar milhões às custas da saúde dos outros, da vida dos outros. São as pessoas que se matam. Da vida, literalmente. Da vida. Destruir famílias. Foda-se. Ah, não botei arma na cabeça. Minhas meninas do atendimento, elas me conhecem muito bem. Elas são as primeiras quando a pessoa liga lá que percebe que a pessoa está mal de grana, que está querendo fazer alguma loucura para estar no projeto, né? De se endividar, vender coisa, vender carro, vender moto. Não, vou perder minha moto por 10 mil, vou assinar o projeto por um ano e vou usar resto para operar. Não faça isso. Não faça isso. Elas... E eu nunca pedi. Isso foi natural dela. Acho que a sinergia... Boa. Boa. Inclusive, pode pegar essa parte, esse corte especificamente, colocar logo lá no começo, sabe? o preto e branco que a gente faz antes, joga esse aí para o pessoal ver de cara. Porque a gente já está aqui com mais de uma hora de episódio, etc. Enfim, às vezes nem chega a ver. Beijo em todo o time do Projeto de Apicento, mas não é beijo grego, não. É beijo na bochecha. E... Então, a galera, elas... Pô, eu acho muito legal isso. Elas têm orgulho de trabalhar comigo, elas sentem, elas falam, porra, apesar de elas não terem sido do mercado, mas já estão há tantos anos, e vendo a putaria comendo solta, tudo mais, e vendo as galera que às vezes liga desesperada, conta as histórias, acabam sendo meio que fazendo a minha função de conversar com essa galera que chega para assinar. Invariavelmente, eu não sei se isso está mudando, mas 90% da galera que foi... entrou no Projeto de 10% já se fudeu, já tinha se fudido na mão de influencers, etc. A maioria, a maioria. Um rapaz que me emocionou muito, não só pelo carinho dele, mas pela própria história dele, foi um rapaz que faz entrega de moto de sorvetes do Rochinha ali em São Sebastião, Ilha Bela, etc. Ele foi lá em casa, ele descobriu a minha casa na Ilha Bela, foi lá com o irmão e a cunhada, levou um monte, três sacos do Rochinha, foi lá me agradecer, eu fiquei super emocionado com o carinho dele, e ele me falou, eu passei cinco anos perdendo dinheiro, aí entrei no projeto em novembro, na Black Friday do ano passado, e desde janeiro, ou seja, no terceiro mês, ou no segundo mês, desde janeiro eu estou sem perder, estou operando só um contrato, fazendo exatamente o que você ensina, aí eu falei, pô, já está em quanto então? Falei, ah, eu estava em três, voltei para um, aí eu falei, por quê? Fez cagada? Falei, não, minha moto foi roubada, puta, já saquei o dinheiro para dar a entrada de outra moto, mas estou de novo com o contrato, tenho certeza que daqui a pouco eu vou recuperar, vou estar de novo com três, mas não perdeu, tive que resgatar, falei, pô, que bom, você tinha essa grana, é, exato, pô, muito emocionante, que legal, ficamos conversando umas duas horas. Que bacana, cara, acho que as pessoas aqui sabem, uma parte sabe, outra não, mas eu trabalho com turmas de mentoria pequenas, porque eu não, eu, eu vi o que você passou, que são as pessoas, que você, é uma das pessoas sérias que eu acredito no mercado, né, que eu acompanhei também ali, quando eu somente acompanhava as pessoas pela rede social, né, lá na época que eu quebrei, enfim, você já estava na rede social, você já tinha nove anos de carreira, praticamente, nove não, começou em 2000, entrei em dezembro de 2013, na prática em janeiro de 2014, né, mas você já tinha o que? Foi em 2015, você já tinha, não, já tinha, porra, já tinha três anos de carreira, você já tinha mais tempo de mercado do que eu tenho hoje ainda, pra você ter uma ideia, né, e eu inspiro muito do que eu falo e do que eu ensino e do que eu procuro passar pra frente no que você sempre transmitiu. Ah, que legal. Então, eu acho que, eu acho que isso traz uma, uma... Nisso eu gosto de ser influência. Cara, mas é isso, e assim, eu, eu particularmente, você não me perguntou e você nem me pediu opinião e eu entendo você ficar puto, né, ficar chateado, enfim, eu pensei, porra, isso é um porra do caralho, né, essa é a verdade, mas tem um lado muito bom do que você faz, muito bom, um lado muito importante que, cara, muda vidas, literalmente, né, você faz isso, você vem fazendo isso ao longo dos anos em larga escala, né, eu faço isso numa escala menor, né, a gente não consegue salvar todo mundo, infelizmente, às vezes a gente fica até pensando, o que eu posso fazer diferente pra esse cara, entendeu, pra essas pessoas, né, mas eu acho que esse, esse, essa influência, cara, é fundamental, você viu o filme, um filme com o Kevin Costner, que ele é treinador de salva-vidas da guarda costeira, é, não é o dos anjos lá, é, é esse mesmo, aham, sim, eu, eu, durante muito tempo, eu me sentia assim, isso me deixava muito mal, cheguei a fazer até sessão de psicanálise, lá em São Paulo ainda, então, projeto, pô, eu tô cinco anos em São Carlos, eu tinha um ano e pouco de projeto, um ano, dois anos, tipo assim, é, eu não ficava feliz com a galera que tava virando a chave, eu ficava mal com quem não tava conseguindo, sim, eu ficava mal com isso, sim, eu não era, pra mim, é, eu me sentia também, pode até ser que fosse um, mais do que empatia, fosse também um, um sentimento até egoísta da minha parte, porque eu me sentia mal também pelo meu fracasso, tipo assim, eu fracassei com aquela pessoa, não consegui, mas também, obviamente, eu acho que tinha o lado da empatia, de ver as pessoas chorando, pô, eram muitas mensagens que mandavam, tanto é que uma, de uma época em diante, pararam de me mandar as mensagens, pô, e assim, pararam, porque eu via todas, né, aí pararam, tanto é que hoje, direct message, muitas vezes eu perco, porra, convites, pra, pra um podcast, por exemplo, outro dia eu vi uma mensagem do professor Roque, de setembro do ano passado, nossa, quase um ano, porra, eu adoraria fazer um podcast com ele, setembro do ano passado, eu sou fã dele pra caralho, tava lá no meu da, mas eu não vejo, além de ser muitas mensagens que chegam, tô com 194 mil pessoas, eu acho, acho que é isso, é, muita mensagem, mas é muita, muita história triste, cara, que eu não posso me envolver com, não dá pra salvar todo mundo, e também não dá pra orientar todo mundo, é humanamente possível responder todo mundo, às vezes tem dia que eu tô de bobeira, já aconteceu de eu responder seis, sete seguidos, aí eu vou por voz, pra não ter que digitar, tem um textão, eu leio, aí respondo por voz, aí o pessoal na sequência responde, puta, que, que legal ouvir tua resposta, mas não dá, e outra coisa, além de eu ter que ter outras coisas na vida pra fazer, isso me tornaria um tempo que eu não tenho, tem a questão do sofrimento que isso me traz também. Cara, deixa eu te falar, às vezes eu mostro pra minha esposa, ela chora junto comigo, cara. E assim, isso atrapalha muito você a operar, cara. Muito. Assim, imagino eu, porque eu, numa proporção muito menor, porra, cara, é sério, assim, tem, 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 tem períodos que você, que a gente, que você se vê mal, né, e você começa a fazer uma, 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 uma retrospectiva e fala, cara, mas o que que tá acontecendo? E aí, um dos fatores que eu já identifiquei, é que em períodos que, que, é, que eu leio muito, recebo, é, muita mensagem ou algo do tipo, do pessoal mal, quebrando, de gente perdendo a economia de família, e etc, aquela, putz, toda aquela situação, né, que a gente já conhece, né, é, eu opero mal. É, o que acontece muitas vezes, quando eu, eu chego a essas notícias, eu até travo, eu não consigo operar, eu acabo, eu lembro que, por exemplo, muitas vezes, no chat do projeto, alguém pedia socorro ali, nossa, a gente parava tudo, começava a conversar com aquela pessoa, parava, nem operava mais, nem conseguia, nem conseguia, ficava uma hora, uma hora e meia, graças a Deus, a galera não reclamava, porque, no final, você tava, o que mais aparecia era, puta, também tava precisando ouvir isso, também tava precisando ouvir isso, aí eu falo, porra, meu, então, quer dizer, isso tá acontecendo com esse cara, tá acontecendo com uma porrada lá, e tão tudo quietinho, né, e eu lá, feliz da vida, perando, ganhando dinheiro, galera, eu comemorando, e o pessoal lá, aí depois você vai ver o pool, caralho, meu, o dia é maravilhoso, como é que só 60%, 65% ganhou, era pra ter 95%, aí você começa a preocupar com os outros 35%, exatamente, mas como, como, aí invariavelmente abriu o boleto antes da hora, botou o stop no lugar errado, né, e abriu, botou o stop no lugar errado, porque tá com a mão pesada, a gente, eu, você, principalmente, cara, uma coisa que me ajudou muito, André, que me ajuda até hoje, terapia, cara, porra, terapia, sou grudado na terapia, eu fiz até, eu fiz até, até, até maio, maio desse ano, quatro anos, qualão, quatro anos e meio, é, fiz até maio, porra, assim, alivia, porque, é bem isso que você falou, eu parei de fazer, porque, além de terapia, psicanálise, eu era psiquiatra também, eu tomava remédio pra depressão, tá, e aí, calhou da consulta acontecer, é, naquele dia que eu estendi minha, 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 minha viagem do Rio de Janeiro pra Irabela, aí perdi a consulta, e o remédio acabou junto, né, remédio durava 30 dias, né, aí acabava usando certinho, saia de lá, já comprava, e aí, marquei na outra semana, na outra semana, eu, sei lá, eu tava estudo tão bem, e aconteceu uma coisa, eu resolvi, não aparecer, aí, quando eu vi, já tava, 15 dias sem o remédio, tava bem pra caralho, aí, quando eu vi, eu lembro que, até quando eu entrei com a minha esposa, com um mês que eu tinha parado, e aí, falei até com o padre, falou, pô, mas não pode parar, não pode parar, não é assim, eu falei, mas tô bem pra caralho, por que eu vou ficar tomando essas merdas, há quatro anos tomando, até quando, vou ficar tomando remédio pra depressão, sei lá, eu acho que o lado espiritual me ajudou muito, gerou algum efeito químico no cérebro, muito melhor que o... Você não teve efeito rebote quando parou? Nada, 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 eu tinha tentado duas vezes, e aí eu tive, três dias depois, já tava, tipo assim, não conseguia sair da cama, tá, e dessa vez não, legal, cara, porra, isso é esse vídeo, já tô, dia oito, vai fazer, maio, junho, julho, agosto, pô, quatro meses, cinco meses, e era remédio, taja preta, pô, coisa pauleira, meu, não vou dizer que não funciona, claro que funciona, acho que quando eu tava no auge da depressão, eu tinha seis meses de São Carlos, a corretora onde tava a minha grana quebrou, com o meu dinheiro lá, era Valpires, é, pô, peguei dinheiro emprestado pra voltar a operar, né, porque tava lá, não tava em ações, operava pesado, tava em cash, tava na conta da... girando, girando, e tinha acabado de comprar um imóvel, né, enfim, pô, tava em São Carlos sem amigos, né, aí esse próprio médico, não esse, o segundo médico, o primeiro fez uma cagada assim, monumental, porque eu até vou... sem estar falando de risco, né, de gostar de tomar risco, fui empresário, eu lembro que eu fui procurar um médico, que todo mundo falava que era médico de traders, etc, de São Paulo, famoso, tava aqui em São Paulo, aí a gente veio, eu acho que a gente viu alguma coisa de visto, que a gente ia pros Estados Unidos com as crianças, e aí eu falei com o médico, e ele falou assim, aí ele falou, é... você tem como voltar aqui amanhã com a tua esposa? eu falei, sim, não, porque essa consulta é um momento legal fazer com a esposa, etc, aí eu voltei com ela no dia seguinte, né, e aí ele falou assim, na lata, você gostaria que olhar pro teu lado na cama e ver outro homem que não seja seu marido? ela falou, claro que não, ela falou assim, meio até babaca, escrota, né, pois é, mas é isso que vai acontecer se eu fizer o que ele quer, que é dar remédio pra depressão, pra ansiedade, pra estresse, mas a profissão dele, pelo que ele me falou ontem, é altamente estressante, trabalha no mercado financeiro, né, ele é trader, então era pesado, antes ele era empreendedor, era empresário, pô, ele escalava, escalava, bateu rocha com, bateu recorde de escada em rocha, em Terezópolis, em Taipava, em Taipava, em Araras, né, no ano 2000, é, porra, ele gosta de tomar risco, cara, não tem como, a vida dele é, sempre foi e é, em cima da corda bamba, é óbvio que isso gera ansiedade, é óbvio que isso causa estresse, eu não posso me indicar ele, senão ele vai ser outra pessoa, eu posso fazer ele, é, não ficar ansioso, e não ter estresse, posso, mas eu vou ter que mudar ele, quimicamente, ele vai ser outro homem, e eu saí sem medicação, aí fui para os Estados Unidos, logo depois, né, uns dois, três dias depois, coincidiu de, no dia que, a gente embarcar, de noite, às cinco da manhã, a minha irmã me ligou do Rio, dizendo, meu pai tinha acabado de falecer, de câncer, e eu falei, puta que pariu, e aí, era o sonho dos meus filhos, ir para a Disney, era a primeira viagem deles, para os Estados Unidos, ir para a Disney, eu falei, caralho, como eu não tinha um relacionamento, tão bom com meu pai, eu falei, porra, não acredito, que ele vai foder, a minha viagem, porque eles não poderiam viajar, sem autorização, né, não tinha autorização, para viajar só com a mãe, ele tinha que ir na Polícia Federal, juizado de menores, etc, e aí, tomei a decisão de não ir, no sepultamento dele, foi foda, aí eu voltei dos Estados Unidos, despirocado, né, e voltei lá, etc, e aí procurei um médico de São Carlos, que é esse que eu fiquei quatro anos, quatro anos, e agora eu estou, graças a Deus, livre de todos os remédios, o único remédio é Deus, que legal, que legal, enquanto esse remédio, ninguém pode, não tem melhor, se eu estivesse aqui, ela ia falar amém até morrer, que bacana, fica a gaga de falar amém aqui, não, é um, é mágico, porque eu cheguei, muitas vezes eu falava com um padre, eu falei, cara, eu não sei se eu estou vindo, para a missa todo dia, porque, está me fazendo bem, ou se é fé, estou com medo de estar instrumentalizando a fé, para o meu benefício, ele falou, não tem problema, não tem problema instrumentalizar, se daqui a 20 anos, você ainda está vindo à missa, só porque está fazendo bem, aí tudo bem, mas você acabou agora, de começar a se converter, é normal isso, relaxa, para de botar minhoca na cabeça, aproveita, que bom que está, mas é isso mesmo, é Deus mudando você, e é verdade, cara, verdade, mas não que eu não tenha tido altos e baixos, nesse um ano e meio, para caralho, para caralho, inclusive, semana, semana, passada, caí na asneira, o YouTube no algoritmo, vendo vídeos de pastor, de padre, de religiosos, de rabinos, aí ele puxou um debate, sobre um neurocientista, aí, PHD, que fala que é ateu, e que tudo é uma ilusão, bioquímica, fé, tudo mais, aí depois ele fez uma live, com um cara que é PHD em teologia, que fala hebraico, tem 100 bíblias em casa, aí o cara destrói um monte de coisas da nossa fé, aí eu fiquei, puta dúvida na cabeça, cara, falei, caralho, meu, falei com o padre, mas aí o padre Jonas rapidinho me enquadrou, mas depois eu estava pensando, é engraçado, mesmo nesses dias eu fiquei com vontade ainda à noite de rezar o terço, tudo mais, e depois eu falei, meu, aí eu falei, pô, mas beleza, vou continuar tendo fé, aí sim, a instrumentalização braba, continuar porque me faz bem, e os caras até abordam esse tema, o pessoal religião porque faz bem, blá blá blá, né, enfim, mas depois eu pensei, cara, você começa, eu começo a lembrar de outras coisas, eu falo, cara, não tem como ser ateu, ser agnóstico, é impossível acreditar em Deus, quando você vê a complexidade do universo, do DNA, da física, da química, da biologia, da geração do ser humano, espermatozoide com óvulo, aí eu vi um vídeo ontem, e assim, um vídeo, sabe, de fotos que você acelerando, mostrando a lagarta, até ela virando casulo, depois virando borboleta, né, você fala, pô, a lagarta tem 20 pernas, depois nasce com 6 pernas a borboleta, aí eu até tinha pesquisado, falei, pô, como é que acontece, essas 20 pernas, 14 vira geleia, e 6 não, ela dissolve tudo, e surge 6 perninhas novas, dizer que isso é evolução natural da espécie, eu até acredito na evolução da espécie, quem sou eu para ir contra, mas que tem um arquiteto por trás, usando química, matemática, física, né, em tudo, o tempo todo, né, por exemplo, já vi vídeos provando como que o Mar Vermelho se abriu, como que foi a chuva de enxofre sobre Sodoma e Gomorra, vídeos de geólogos comprovando que isso pode ter acontecido, ou isso aconteceu, mas foram fenômenos geofísicos, né, de erupções vulcânicas, placas tectônicas, terremotos, tudo tem explicação, então não seria Deus, aí você para, ué, tudo bem, pode ter sido realmente tudo isso fenômenos físicos, mas quem está, quem tem as fórmulas da física, para fazer tudo isso acontecer, é ele, tipo assim, quando ele está, Deus estala o dedo e faz, sei lá, o Mar Vermelho abrir, ou chover enxofre sobre Sodoma, ele não chegou lá, ele, naquela imagem de Deus com a barba branca, cabelo branco, chegou lá, ah, vou cuspir enxofre, não, ele é o dono do universo, aí ele falou, vou soltar enxofre nessa, nessa cidade, pum, um vulcão, pronto, é dele, o universo é dele, a terra é dele, o planeta é dele, a galáctea é dele, então não tem como ser ateu, é impossível, acho que, apesar de eu ter, pô, eu fiquei abalado, eu vi umas 20 horas de vídeos nessa linha, né, de ateísmo, então é foda, é foda, e, mas cara, os caras vão ter que cortar um dobrado, para conseguir provar para mim que Deus não existe, porque esse papinho aí de desconstruir a Bíblia, porque a tradução foi assim, foi assado, blá, 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 não vai conseguir me convencer que, é, o Big Bang, quem deu início foi Deus, se é que foi Big Bang mesmo, a gente não está provado, isso é uma teoria, mas que Deus existe, isso é irrefutável, ninguém consegue provar. Eu também acho, eu também acho, eu acho que não só pensando na natureza em si, a gente está pensando em muita coisa que acontece na vida da gente, sim, sim, coisas que acontecem na vida da gente, que a gente não sabe explicar. Sim, uma história que eu contei na festa de quinzenas da minha filha, quando eu quebrei, que eu arranjei emprego, ontem até comentei um pouco disso, essa parte salarial, no Critiquei, mas não falei do, do que aconteceu, né, mas eu falei que foi Deus me testando, eu, porra, eu ganhava, na época eu estava ganhando 12, sei lá, 12 mil na Microsoft, mais o bônus que poderia chegar a 140% do salário anual, né, 13º, etc, e aí fui, quebrei, né, como trader, depois da Microsoft, e aí fui pagar pelo, o cara se aproveitou, que eu estava fodido, né, conforme o amigo meu deve ter falado para ele, que ele era chefe, eu fui ser colega de um amigo meu, e ele deve ter falado, ó, o cara quebrou, fez merda na bolsa, enfim, fui ganhando 7 mil reais, pô, ganhava o dobro, sem contar que o variável lá era muito ruim, não chegava nem a, sei lá, 60%, 80%, isso se você batesse umas metas gigantes, e era só no final do ano, né, então, era muito ruim, e, pô, eu pagava 3.500 de aluguel, cara, na época, na época, em 2000 e, tá, pagava, 3.000 reais de aluguel, então, eu ganhava líquido de 6 mil e pouco, porra, estava muito apertado, muito mal, mas, rapidinho, né, eu comecei a desenvolver um trabalho super legal lá, de Trust Advisor mesmo, de vender solução, não vender lata, caixa, produto, né, e aí, eu sei que tinha uma meta, uma das metas lá, era você, como você não consegue ganhar tudo, que você está negociando com os clientes, você vai perder coisa para o concorrente, para a IBM, né, etc, você tinha que ter 3x o pipeline, tinha que ter 3x a cota em pipeline, em projeto, né, que você está negociando, pô, em 6 meses estava com 18 vezes, né, e aí, e aí, porra, e o projeto ganhando impacto entre as empresas, SAP, na própria Microsoft, né, eu tinha amigos da época de Microsoft, que eu chamei para fazer uma frente única contra a IBM, etc, juntar forças, projetos de impacto, projetos ligados a negócio, a Basileia 2, risco operacional, risco de crédito, não era venda de lata, por lata, pô, tinha sugerido para a BMF, pô, a gente desenvolveu o primeiro sistema de, negociação de crédito de carbono do mundo, foi quando a diretora de tecnologia me levou para, para conversar com o presidente da Bolsa, entendeu, pô, porque, pô, caralho, isso é um sonho do presidente, fui lá apresentar a ideia, enfim, aí, eu pedi aumento duas vezes, e o que eu ouvia, falava, não, eu falei, pô, mas eu não consigo pagar nenhum, só consigo pagar o aluguel de lá, aí, eu falei, cara, você que mora em uma mansão de ricos, você está no lugar errado, mas eu pagava quando estava na Microsoft, é, mas você não está, enfim, aí, eu falei, lembro na segunda vez, falei, olha, não vai ter uma terceira vez, beleza, estava tão seguro da minha situação, né, lá, de emprego, não vai ter terceira vez, aí, foi quando a Cisco me convidou, porque eu ganhei um projeto, a HP era concorrente da Cisco, porque tinha comprado a Tricom, que era, fazia coisa de rede local, mas, mais, baixo nível, né, é, e aí, eu desenvolvi uma solução para o Unibanco, com telefonia IP da Cisco, na época que ninguém tinha telefonia IP no Brasil, tá, e ganhei o projeto, e aí, o diretor da Cisco, quando soube que a gente ganhou, porra, quem é o parceiro, aí falou, pensou que era um dos parceiros, no nosso parceiro da Cisco, falou, HP, HP é concorrente, como assim, pô, aí como é que foi, aí se falaram, foi o projeto, aí falou, quero conhecer esse cara, aí fui almoçar com ele, na mesma hora, ele me ofereceu, três vezes o salário que ganhava, e o variável, era, três vezes o salário, você podia ganhar nove vezes mais, é, e aí, pois aí, nós vamos falar que foi coincidência, né, não, aí, aí aceitei, aí no meu primeiro dia de trabalho, minha mulher me liga, e está grávida da nossa filha, falei, nossa, que dia de fortes emoções, empresa nova, tecnologia nova, que eu não domino nada de telecom, pô, grávida, que top, que legal, beleza, o plano de saúde da Cisco, era o Mint, que era o mesmo da Microsoft, muito melhor que o que eu tinha na HP, é o top dos top, né, é, melhor plano do Brasil, e aí, nasceu a Belinha, por logo, o bebê, recém-nascido, uma super, blaster, fuck, alergia ao leite da mãe, né, e nenhum leite resolvia, não sei o que, ela tinha que fazer, todo dia aí, uma fisioterapeuta lá, imagina, ela recém-nascida, pequenininha, tinha que fazer taponagem, taponagem, se não me engano, bate nas coras, enfia um tubinho lá no pulmão, imagina, ela espeneava, chorava, virava de brucinho, assim, segurava na palma da mão, e batia nas costas, para tirar a secreção do pulmão, né, e aí, depois, a gente achou uma, a gente descobriu uma médica, que curou ela, curou não, deu o tratamento certo, que ela teve que fazer até os seis anos, que é um tratamento, que ela tinha, não é a alergia ao leite, é a alergia à proteína do leite, que é muito mais grave, né, ela descobriu através, analisando as fezes, viu que tinha sangue nas fezes, na fralda, né, enfim, descobriu, e era tipo, a consulta dela, na época, era tipo, hoje, sei lá, R$ 1.500, consulta, R$ 2.000, cara pra cacete, mas eu tinha livre escolha, né, pelo plano de saúde, a empresa me deu tudo isso, né, e a Cisco tem uma característica, como ela surfou a onda da internet, né, era a maior empresa de, praticamente ela criou a internet, em termos de, os equipamentos de roteamento, de computadores, né, nos anos 70, 80, é, todo mundo ficou muito bilionário, né, antes da bolha das .com, ela era a empresa mais valiosa do mundo, né, o que hoje é a Apple, foi a Cisco, em 2000, valia R$ 600 bilhões de dólares, né, em 2000, hoje seria o quê? quase 2 trilhões, hoje, né, era o número 1, porque a internet passava pelos equipamentos da Cisco, o mundo inteiro, então, eu lembro quando foi o faturamento para novo funcionário lá, todo VP, que ia lá se apresentar, apresentar a sua divisão, etc, falava, eu estou na Cisco há 16 anos, estou na Cisco há 20 anos, estou na Cisco há 10 anos, já doei 2 milhões de dólares, já doei 3 milhões de dólares, falava, nossa, todo mundo falava isso, né, então, ela tinha esse conceito de giving back, dar de volta, e estimulava a gente, então, é, fazer, olha a primeira frase aqui, aqui, a primeira, aqui, eu peguei errado aqui, pera aí, aqui, aqui, estava na tela, essa é a primeira, é, bizarro você falar disso agora, e não, então, houve, cara, aí, eles estimulavam a gente, a, fazer doação para o orfanato, asilo, né, não só doar, participar, ir na festa junina do asilo, montar as barraquinhas lá, ficar brincando, em orfanato, etc, e aí, um dia, é, foi uma, uma, uma moça lá, de um orfanato, e ela levou fotos, um monte de criança, né, e por acaso, eu sempre estava nos clientes, eu nunca estava lá, mas eu estava naquela tarde lá, e aí, ela botou as fotos, assim, na mesa, e eu vi uma menininha ali, escolhi, ah, eu quero essa, aí, ela, ela, ah, voltando atrás, e eu gastava, é, a lata de leite, que hoje, até o suiz que dá, porque é inviável, uma pessoa, bom, que é salariada, comprar, na época, custava 170 reais, a latinha de leite, puta, aí, eu ia, sei lá, eu ia gastar, na época, sei lá, 3, 4 mil reais, por mês, em lata de leite, imagina se eu ganhasse, 7 mil bruto, gastasse 3 mil, 500 de aluguel, esquece, e aí, foi essa moça lá, levou as fotos das meninas, das crianças, aí, eu escolhi uma menininha, ali, aí, essa aí é especial, tem um problema, porque a ideia era você dar, bancar, passar de dente, a roupa, material escolar, brinquedo, Natal, aniversário das crianças, né, era o conceito de adotar, era esse, e aí, ela falou que, essa criança era especial, falei, especial em que sentido? Eu falei, ela é caro, adotar, ela é caro, falei, por quê? O cara, disse, por quê? Quanto? Ela falou, ah, então, ela usa, ela tem uma alergia, a proteína do leite, ela tem que tomar um leite, que custa tanto a lata. Caralho. Aí tu falou, essa mesmo? Eu falei, cara, essa que eu quero. E Deus tá me testando, Deus me deu, e quer saber se eu sou merecedor, né? Não ficou claro aquele dia que, tudo, é, é, providência divina, é uma coisa impressionante, ele faz, mas, porra, você tem que ser merecedor, cara. Uma das coisas que eu, às vezes, eu discordo, é o ponto que eu, é o principal ponto que eu discordo dos protestantes, né? Que acham que só a fé te salva, né? Não, não é só a fé. Fé é fundamental, mas, porra, fazer exatamente aquilo que eu explicava, amor ao próximo, caridade, porra, isso é mandatório, mandatório. até acredito, isso, eu vou contra, até a igreja católica, acredito que uma pessoa que faz tudo isso, mas não tem fé, ela vai pro céu. Vai pro céu. Eu também acredito, tá? É óbvio. Eu também acredito. Não é? Pessoa que foi boa a vida inteira, a minha avó, por exemplo, que abriu mão de uma vida inteira pra cuidar da minha mãe, depois da gente, né? Porque meu pai era alcoólatra e tudo mais. A vida inteira, ela foi abnegada, trabalhadora, era uma pessoa boa. Pô, mas ela era, não sei se ela era, ela não era ateia, ela era agnóstica, tipo assim, acho que não dava tempo ela pensar em Deus, ela trabalhava tanto, né? Você acha que ela, ela tem certeza absoluta que ela tá no céu, cara, certeza absoluta. Mas não tinha fé. Talvez estivesse dentro dela, mas, ah, mas não comungava, não ia na minha. Desculpa, se um dia um padre chegar e falar, não, ela foi pro inferno, ela foi pro purgatório, eu não vou perder minha fé, mas eu, tipo, na igreja vai ser uma decepção muito grande, porque eu tenho certeza que que não é nenhum dogma que vai dizer, eu sei que eu tô sendo herético, mas não é nenhum dogma que vai dizer se a minha avó foi pro céu, não, ela foi, tenho certeza, não passou nem pelo purgatório. Foi direto, né? Expresso. Isso, exatamente, trem bala, trem bala. E quando chegou lá, São Pedro já jogou, abriu, jogou o tapete vermelho pra ela, falou, dona Helena, estávamos esperando a senhora aqui. Eu, cara, eu concordo muito com isso, muito, 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 muito mesmo. Acho que se você depender de, ah, precisa você comungar pra ir pro céu. Para. Mas também só ter fé, fazer igual o Lutero falava, ah, se for pecar, peque com vontade, mas tenha fé. Porra. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não, não, não faz o menor sentido. Eu também acredito em, em atitude. É. Eu acredito em, em postura, em ação. Eu acho que, falando na questão da religião, né, protestante versus católicos, ou falando de política, direita versus esquerda, cara, o mundo está guerreando, brigando, lutando por tudo, cara, quando no final, o que falta pra, pro mundo ser, as pessoas serem felizes, é equilíbrio, cara, só isso. Só isso. O meu direito acaba quando interfere no direito do outro, por exemplo. Que antes dos direitos, a gente tem deveres, né, eu acho que, esquecemos coisas básicas, né, que eu acho que vem do, do direito natural, né, eu acho que é uma moral que independe de religião. eu acho que a grande coisa da religião foi ter trazido essa moral quando não existia nenhuma, quando todo mundo era amoral ou imoral, né, quando as pessoas ofereciam as crianças em sacrifício aos deuses aí, politeístas, etc, que era uma coisa, devia horrorizar Deus, assim, barbaramente, né, pô, se oferecer criança pra sacrifício, eu acho que o fato de adorar o ídolo, não adorar o ídolo, cara boa, Deus é tão foda, você acha que ele precisa disso? Precisa, todo mundo tá adorando ele, ah, adorando, a gente adora por gratidão, né, é, exatamente, ele não quer isso, ele não criou o homem porque, ah, eu preciso agora de um monte de baba-ovo me adorando, não precisa disso, a gente adora a Deus por gratidão, gratidão, de falar, meu Deus, obrigado por tudo, gratidão, só isso, eu, por exemplo, eu me recuso, eu peço pros outros, mas eu me recuso a pedir qualquer coisa pra Deus, além de saúde, obviamente pra minha mulher e meus filhos, não é nem pra mim, já, apesar de eu ser esse paranoico antes de morrer, etc, que eu acho que eu tenho tanta coisa que eu quero fazer ainda na vida, tanta coisa que eu quero vivenciar com meus filhos, netos, no futuro, mas eu sinto, muitas vezes eu sinto, né, que eu tô preparado, tô preparado, antes eu tinha pânico, mas eu sinto que eu tô preparado, às vezes eu falo, eu leio o Apocalipse, etc, ou seja a Bíblia, ou seja textos, né, escatológicos falando que seria o Apocalipse, tudo mais, antes eu tinha medo do Apocalipse, né, independente se eu acreditasse ou não, eu falo, porra, o mundo acabar, tudo que não seja agora, às vezes eu falo, cara, se for, exatamente como a gente acredita que vai ser, que é a segunda vinda de Jesus Cristo, pô, eu não vejo a hora, tomara que aconteça comigo vivo, né, eu quero experimentar isso, né, eu quero experimentar isso, o juízo final, porque o juízo final, pô, se você tá com a consciência limpa, tá preparado, é o que você mais quer ser, acredita, e agora eu acredito, que a melhor vida vai ser aquela que a gente vai ter depois, a vida eterna, tudo bem, eu não vou ser como aqueles hereges dos cátaros, né, que eram, 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 heres, porque eles acreditavam na, na gnose, né, que o mundo é mal, então eles, pô, eles matavam, sefaqueavam mulheres grávidas, etc, eles queriam matar a vida, né, se suicidavam, eles eram contra a procriação, porque tinha que acabar a humanidade logo, porque o mundo é mal, né, então, é, eu não vou chegar nesse, nesse ponto, de querer morrer, antecipar, né, pra poder ir pra vida eterna, mas eu acho que eu, acho que eu tô preparado, cara, pô, veja, uma semana atrás eu tava questionando, né, depois de ver tanta coisa, é o alto e baixo, a fé é difícil, cara, a fé é difícil, envolve isso tudo pra caralho, mas foi uma coisa que o, o padre Jonas me falou, cara, mas é, justamente nesta hora que bate a dúvida, que dúvida a gente vai ter sempre, e ele falou, pô, teu caso, exemplar, porque você tá sempre, o tempo todo buscando a verdade, isso não é ruim, é justamente o que preconizava o Santo Magiaquino e o, e o Santo Agostinho, né, a razão, a fé não é sentimento, a fé é intelecto, a alma, a alma é mente, é intelecto, então você precisa da razão, até pra ter fé, é que muita gente quer racionalizar Deus, e tipo assim, se não provar matematicamente que Deus existe, não acredito, né, que os ateus falam, ou os agnósticos, mas cara, é só olhar uma célula humana, um DNA, como é que é a concepção do ser humano, olhar o universo, olhar a terra, olhar os animais, olhar tudo, não tem como não acreditar, né, é quase como, se você não provar matematicamente, eu falei, não tem jeito, ele criou essa porra também, acho que o mais difícil é provar, é, a matemática é sempre puta, é o alfabeto que os deuses usam pra escrever o universo, né, perfeito, acho que a, o difícil é um ateu provar que ele não existe, não virar o jogo, prova pra mim que ele não existe, meu, não prova nunca, é impossível, você fala provar que ele existe, é o contrário, prova pra você que ele não existe, não tem como provar, não tem, né, tem um livro muito legal que diz que, eu esqueci qual autor, é, mas o título é, 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 não tenho fé, não tenho fé, não, eu não consigo ter, é, preciso ter muita fé, não, eu não tenho a fé necessária, pra ser ateu, pra ser ateu, tá lá já, ateísmo é quase uma religião, porque, o cara não acredita, porque não acredita, aí quer provar, cientificamente, algo que é sobrenatural, né, desde a época de Aristóteles, né, a metafísica, ele pode dizer que os caras tem uma fé cega, né, é, a fé deles, e a fé deles é cega, a nossa não é, exatamente, exatamente, mas o podcast destrambelhou pro assunto, não sei se a galera, a galera vai dar dislike aí, eu peço desculpa, uma coisa que a gente, que eu brinco muito aqui, é que o compliance, sou idiota, né, o que eu mais gosto nesse podcast, é que não tem compliance, o compliance sou eu, igual eu no projeto, é exato, então assim, só como o professor mandou o aluno tomar no cu, eu sou o dono da bola, eu falei uma vez, eu falei, bro, aqui no projeto, que o pessoal ia reclamar no jurídico, no atendimento, aí eles viram me falar, aí eu falava, peraí, peraí, estão reclamando de mim no atendimento, só não tá quente, opa, aí eu vou pedir mais uma coca então, acabou a sua? Acabou, já vi, deixa eu ver, ah não, 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 que tá levinho aqui, mas não, ainda tem metade, só, deixa eu ver se ficou quente, mistura aí pelo menos aí, porque senão vai ficar, quer água, quer pegar água, não, não tá ótimo, então, eu falei, foram reclamar, reclamar no atendimento, eu falo palavrão, que eu fui grosso, porra, peraí, eu sou dono dessa porra, eu sou dono da bola, sou dono do campo, das traves, sou dono do juiz, dos bandeirinhas, do estádio, que vai reclamar, pra quê meu? tio deu o bolso pra fazer essa porra ficar em pé, fala o que quiser, é muita gente na época de pandemia, eu vim com espírito, talvez não me conhecia, não conhecia a minha, chegava lá, tipo assim, alguém falava, ah, pô, tô conseguindo ganhar dinheiro, não sei o que, tô indo bem, vou entrar nessa porra, não sabe nada, né, aí acha que era pra ser igual uma escola da tia Teté, como falavam, que eu tinha que ficar passando a mão, dando carinho, meu, cara, aqui, meu, tô usando o cara sobreviver ao mercado, cara, é, não, mas aqui, eu, eu, eu também, eu até brinco, com o Plácio Sou Idiô, é, falo pro pessoal, inclusive, se você tá assistindo aí, né, deixa o seu feedback pra gente, pode deixar agora, pode deixar depois, na verdade, se você deixar agora, você já sabe exatamente como foi o episódio, topíssimo, o melhor episódio que já teve, então assim, é, pode criticar, etc e tal, agora, tu pode falar o que tu quiser, tu pode ser rei, tu pode ser o que for, se agora, se eu vou ouvir, vamos assim dizer, ler eu vou, né, mas se eu vou ouvir, aí é outro story, e se você achou ruim, é o que eu falo aqui, tomar no seu tolo, é o problema seu, né, mas enfim, a galera aqui é bem, é bem, é bem de boa com a gente, no, no, no geral. E outro dia eu gravei no Instagram, galera, depois de muito tempo, tô voltando de volta, pra quem tá com saudade de mim, eu tô voltando pro Morning Call, agora, se você não tava, foda-se, eu vou voltar do mesmo jeito. Tipo, eu não estou perguntando o que você acha, eu tô te informando que eu tô voltando, né? tô de volta. É isso. Olha, a gente, é, é, é pra gente caminhar aqui do, do meio pro, pro final, né, tem algumas coisas muito legais, até quando, quando você falou, ah lá, tá, pá do giving back, enfim, eu até tinha anotado aqui, porque eu vi você falando isso, inclusive, e eu acho que, né, só voltando ali, naquele ponto do influencer, cara, a gente começou essa porra, desse assunto de influencer, olha que loucura, né, é, eu acho que o, é, acaba se criando uma, 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 acaba se criando uma, uma corrente de, de fato, né, e acaba tendo, são, são várias pessoas que acabam, é, pensando a mesma coisa, então, você teve isso lá, com, nesse case, né, a sua filha teve, um, 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 um problema lá, com a proteína do leite, uma alergia e tal, você teve a oportunidade de ajudar uma outra criança, enfim, né, é, você trouxe pro mercado financeiro, esse conceito de, de, de giving back, acaba que, o que você faz, acaba influenciando muita gente, influenciar a mim, por exemplo, né, e, tem outras pessoas boas, graças a Deus, tem, não, né, enfim, acho que a gente foca muito nas ruins, porque de vez em quando pipoca muito, né, muita gente ruim ao mesmo tempo, que, parece, porra, quem foi que bateu, quem foi que bateu o pé nesse ninho de barata, tem que ter essa estando de barata correndo agora, né, e, mas eu acho esse, esse conceito ótimo, porque, é, como se tivesse um rastro de, de, de gasolina, né, de quilômetros, ou um rastro infinito, e você basicamente foi o responsável por pegar o fósforo, né, riscar e falar, pô, começa aqui, e aí você perde a noção disso, você, você não consegue mais, não sei se eu queria influenciar mais pessoas nisso, espero que sim, eu tenho certeza, eu falo, quase nunca falo disso, vamos perguntar, vamos perguntar para os mais novos de mercado, o que que você acha? Cara, se você não tivesse gravado seu primeiro vídeo, eu não estaria empregado aqui agora, tá com loucura, tá com doideira, ah, até fora do, tipo, fora, porque assim, isso aqui não é mercado, o podcast em si e tal, ele é um mercado financeiro em si? Não, ele é um conteúdo para o mercado, não é um mercado financeiro em si, aquele que a gente vive, enfim, mas olha a, 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 tipo, after hours, né, uma hora de papo assim, Exatamente, exatamente, então eu acho que, acho que esse conceito de que vem, vai levar a alma da gente, né, é isso, eu acho que é, eu acho que é fundamental e, enfim, é sim, acho que não tem, não tem, não tem igual, né, é, tem um ponto interessante que a gente tinha conversado aqui, que está até aqui inclusive também, que é a questão do seguinte, tem muito trader, que não se comunica muito bem com a família, né, no sentido de, porra, amor, sabe, amor, sabe aquele dinheiro que você juntou 15 anos, mais a herança do seu pai, mais o que eu juntei, mais 15, e mais o que a gente tinha, então eu perdi, tipo, num mês, por exemplo, né, e isso acontece, infelizmente, mas acontece, né, acho que é a grande maioria, é, então, acho que é muito importante, o cara, na medida do possível, ele ter, ou a cara, vamos assim dizer, igual você falou, né, a esposa, enfim, ela ter ali, o, o, o marido, ou, é, o marido ter a esposa, ou você aí de casa, que, ah, eu sou mais jovem, moro com os pais, ou eu sou mais velho, moro com os pais também, beleza, mas, é, você ter as pessoas ali, que convivem com você, minimamente, é sintonizadas, vamos assim dizer, né, vivendo na mesma página. Eu acho, eu acho que vai além, eu acho que mais do que a pessoa, tá sintonizada, e você falar, eu sou muito transparente, ela sabia, quando, ela sabia e sabe, quando eu ganho, e quando eu perco, só do meu humor, como é que eu, no final do dia, eu acho que antes disso, esse é um tipo de projeto, né, quero ser trader, se você é casado, mesmo que você não seja solteiro, você tem que envolver a família inteira, a família inteira tem que comprar esse projeto, né, e de repente, na hora que você errar, perder dinheiro, conversar com eles, abrir o jogo, mas também, tipo assim, pô, eu vou melhorar nisso, corrigir os erros, corrigir os erros, agora, além de você não corrigir os erros, cometer os mesmos erros, ainda esconder da família, e depois a família também descobre, você ainda quer continuar, quer insistir, cara, você vai estar operando para provar para a família que você não estava errado, é a pior coisa, é o pior cenário do mundo, se você não compartilhar, não compartilhar com os pais, não convencer, e de repente os pais, ah, não, não quero que você faça, etc., ou o marido, ou a esposa, monta um plano, monta a reserva, não, amor, eu não vou, não, não vai ser agora, eu não vou sair agora do emprego, para fazer, ser trader, eu vou ficar estudando dois anos, vou assistir esses vídeos todos gratuitos, vou fazer uma economia, fazer reserva, pô, aí vou ter dinheiro para dois anos, sem comprometer a nossa qualidade de vida, sem comprometer aluguel, cara, você tem que fazer um plano, cara, não é assim, viu a live do primo bilionário, agora eu vou largar tudo, vender o carro, vou comprar o coach dele de 18 mil reais, e vender o carro, e você vai sair operando, cara, eu, não sei o que dizer, vamos ficar quieto, não falar nada, é, eu acho que é bem, é bem isso, eu acho que o ponto que você levantou, é, casa muito aqui com o que eu tinha, tinha colocado, né, e acho que, fica até a lição para quem está, está em casa, né, da importância de você estar minimamente ali, sincronizado com as pessoas que vivem com você, né, cara, e às vezes, você está, inclusive, se utilizando de um capital que não é seu, tipo, ah, a gente é casado, pô, tudo bem, mas assim, se vocês estão casados, você concorda que o que você está fazendo precisa ser compartilhado, então, né, não adianta você pegar um dinheiro, ah, o dinheiro é dos dois, tá bom, vem cá que eu vou perder, como se diz, é de nós dois, mas vai levar os dois para o buraco, exatamente, já que é de nós dois, vamos nós dois para o buraco, porra, como assim, né, não faz, não faz sentido mesmo. Se você é casado, você tem um sócio, uma sócia, perfeito, nessa empreitada de ser trader, que é uma empreitada, como se fosse uma empresa, empresa que é só você, não tem patrão, não tem empregado, né, não tem quem botar culpa, perfeito, excelente, orazão, agora, juro que nós estamos caminhando para o final, tá, já estamos há quanto tempo? Não sei, acho que começamos às quatro, nossa, duas horas e meia, há tempo voa, impressionante, quando a gente está se divertindo, né, que bom, cara, é, essa é uma pergunta que eu, eu, eu confesso que até, eu, você não quer comer não, cara, que eu já, eu já, eu já tratei um pouco isso, na verdade, eu já, eu já tratei bem, cuido disso todos os dias, mas, se tivesse que pegar num papel e descrever, eu levaria um tempo, mas, e acho que você, você já passa por isso há muito mais tempo do que eu, ego, e aí, quando a gente está falando de dinheiro, então, puta que pariu, né, e aí, para a gente que já, perdeu dinheiro para cacete, que já fez muito dinheiro, e etc, enfim, né, que, isso, o mercado acaba potencializando muita coisa, né, é, as boas e as ruins, é, como controlar a porra do ego? Puta difícil para caralho, porque, o trading, quando você está, está ganhando dinheiro, quando você está, é vencedor, você se sente especial, você se sente diferenciado, você se sente fora da curva, você acha que você é melhor do que os outros? É, é igual, uma vez, até comentei isso ontem, eu estava operando ao vivo lá com a galera, nessa época, eu estava operando 500 contratos, etc, aí, eu fiz um trade lá, que deu, cento e, sei lá, cento e cinquenta mil reais, cento e cinquenta mil reais, aí, o cara comentou assim, caramba, eu, você ganhou em quinze, vinte minutos, o que eu levo, três anos para ganhar, e olha que eu ganho bem, aí, eu falei, aproveitei a deixa, né, tive um insight na hora, foi, aí que está o teu erro, eu não ganhei isso em quinze minutos, eu ganhei isso em vinte anos, beleza, mas, por outro lado, trazendo esse caso para o ego, caralho, eu ganhei em quinze minutos, sim, o cara acabou de falar que leva três anos e ganha, ganhava um puta salário, eu ganhei em quinze minutos, cara, você não, eu mesmo acho que esse negócio de começar a operar 500 contratos, depois até cinco mil, foi vaidade, vaidade, ego, né, foi vaidade, que é, para quem viu o filme Advogado do Diabo, com Al Patino, ele, que faz o papel do diabo, ele fala, é o, é o meu pecado favorito, então, ego, vaidade, não sei se de repente, ego, acho que tem mais a ver com conceitos de psicanálise, né, ego, acho que foi introduzido, esse, essa palavra grega, acho que foi introduzida aí pelo Freud, né, no século XIX, século XX, mas eu acho que o ego é a vaidade, poderíamos dizer que são, não são sinônimos em termos de substantivos, mas são sinônimos, é a mesma coisa, é vaidade como esse filme do Al Patino, é o pecado preferido do diabo, né, por exemplo, quando a gente fez esses influencers mostrando, é, operando no celular, no, dentro do helicóptero, é, mostrando Porsche, Ferrari, Lamborghini, Lancha, não é só influência no mercado financeiro, de outras coisas também, é, mas sempre, envolver, o cara é coach de relacionamento, coach de performance, etc, na verdade, a gente, a gente se associa muito isso, o cara, ah, o cara está estimulando a ganância da pessoa, talvez não seja a ganância necessariamente, talvez a pessoa não seja nem, ela nem se considere gananciosa, talvez nem seja gananciosa, mas ele está mexendo com o ego dela, a pessoa na hora fala, andar de Ferrari não é, andar de Porsche não é um ato de pura ganância, se, ah, eu quero ter um Porsche, não, é um ato de vaidade, de ego, o que faz as pessoas comprarem roupas de grife caríssimas, qual a diferença, de uma, sei lá, camisa Lacoste, para essa camiseta aqui, de 60 reais, do Iron Maiden, nenhuma, tudo bem, a Lacoste é mais bonita, mas foda-se, não sou altidor da Lacoste, para ficar andando com o jacaré, enfim, eu mesmo, às vezes, questão de ego, comprei, sei lá, na penúltima viagem, um sapato da Ferragamo, 800 dólares, 4 mil reais, nada, para mim, mas, puta, depois eu fiquei pensando assim, isso aí dá, o que, 3 salários mínimo, É, dá, 800 dólares? É, 4 mil reais, quase 4 salários, é, dá 3, 3,5, não é normal, né, gastar, tudo bem, eu, para minha esposa, eu gasto, eu te falei, eu fui na Gucci hoje com ela, mas eu gosto de dar presente para ela, eu tenho tesão, prazer de presente a ela, com coisas que eu sei que mulheres gostam, tudo mais, ela precisa, não precisa, mas ela fica tão feliz, ela gosta, né, de ser surpreendida, mas, para mim, quando, às vezes, eu estou nessa, que eu vou, uma loja dessa, com uma loja para ela, acaba comprando para mim, depois eu me arrependo, falo, meu Deus, para que, meu, será que é o ego? Tipo, eu posso, mas eu acho que a melhor coisa é poder, e não fazer, eu posso, mas eu não tenho, porque eu preciso, é poder escolher, é poder escolher, exatamente, exatamente, é literalmente, é a liberdade de escolha, né, eu antes de comprar os carros que eu tenho hoje, que o valor de mercado deve estar batendo, sei lá, quase 2 milhões, eu tinha, em maio de 2020, 2 carros, 2 carros, que somados, valiam, 55 mil reais, e, acabou, acabou, sei lá, se eu tivesse que ir em algum lugar, de traders, etc, eu ia chegar, de qualquer um dos dois, de boa, sem vergonha nenhuma, assim, eu não preciso, mas aí teve a história da pandemia, né, de, foi o cara da, da Paíto falou, né, caixão não tem gaveta, né, foi quando eu, não tem mesmo, entrei numa de gastar, de curtir, eu achava que eu ia morrer a qualquer momento, né, meu filho sonhava com carrão, aí eu falei, vou comprar, cara, o André, assim, eu vou, eu, eu, eu acho que a gente, que tem, que começa a ter essa, essa possibilidade, porque você não tinha, você era um fudido, sim, porra, já quase, eu, já quase morri, sei lá, N vezes no Rio, dando calote em ônibus, porque eu não tinha dinheiro pra pagar passagem de ônibus, cara, não, porra, ok, isso é loucura, então assim, é, acho que assim, é, calote, não sei se você sabe, é sair pela porta de trás sem pagar, sim, é que eu não sei a gíria do Carioca, não, lá em Minas, de vez em quando, tinha uma galera que, 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 que fazia isso, assim, mas é calote que chama? Não, lá fala, não, lá a gente não tinha um nome específico, mas a gente já viu isso já, assim, algumas vezes na internet, vamos assim dizer, tem uma pegadinha, inclusive, acho que é do Edu Primitivo, acho que é do Edu Primitivo, um, um gordinho, cara, o gordinho é bizarro, isso é assim, não sei se você gosta dessas pegadinhas trash, não, sabe pegadinha tipo Ivolanda fazia? Tipo o quem? O Ivolanda? Tipo o Topa Tudo por Dinheiro, que o Silvio Santos fazia? sim, 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 ele faz aquilo e ele solta lá no Instagram dele, enfim, e aí eu lembro desse, 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 desse termo, mas assim, eu acho que a gente que, que, que começa a, querendo ou não, acaba se tornando referência, né, você como referência, pegando a sua história de vida, etc, enfim, por mais que você pense, fala, pô, mas tem gente, tem um cara lá que é meu ensinante, que ele leva três anos pra fazer isso, pô, e eu fiz aqui, é, no lugar dele, e acho que todo mundo que tá assistindo a gente, enfim, e eu acho que a gente precisa se inspirar, né, é, eu me inspirava muito, eu já me inspirei muito em boleta sua, você não tem ideia. então, mas, isso é uma coisa que depois me arrependi, o que eu gostava de inspirar pra valer, me dava tesão, quando a galera mandava mensagem pra mim, era inspirar me vendo, de tarde com meus filhos na escola, entendeu, de bermuda, de camiseta, mas eu não mostrava dinheiro, eu mostrava isso, isso que inspirava a galera, eu gostava desse tipo de inspiração que eu causava, o problema da boleta, muito mais do que a boleta, porra, é até algo que eu, minhas metas eram muito menores naquela época, minhas metas naquela época, porra, era de, 2.500, 3, 4 mil reais por dia, era, porra, puta numa, renda mensal boa, tá louco, mas eu não pensava, você gosta de boletas de 100 mil por dia, metas acima de 10 mil, e aí começou depois. é até algo que eu coloquei aqui, é, por um tempo você, por exemplo, postava boleta, depois você parou de postar, sim, né, é, e aí eu fico pensando o seguinte, e galera, sabe o que falou, galera, um monte de gente, depois que eu parei, a galera agradeceu, falou que aquilo ali, estava atrapalhando muito mais, estava fazendo mal, eu até algo que, caraca, por que vocês nunca, por que vocês não falaram isso, gerava ansiedade neles, tinha lá meia dúzia, ficava lá aplaudindo, né, o mesmo meia dúzia de sempre, lá curtindo, vibrando, deixava de operar, pra me ver operando, ver as boletas, ver minha ordem no book, lá chegando, e eu, pô, lá, os 500 contratos pra zerar, a posição, aí estava chegando lá, o book diminuindo até chegar ali, aí pá, pá, começava a tomar, aí eu lá, é, toma, toma, enfim, enfim, aquela zoeira que eu fazia, só curtindo, eram uns 10 lá, que ficavam lá curtindo, mas a maioria que estava quieto, pô, vieram falar que estava atrapalhando, aquilo só atrapalhava, porque, primeiro, atrapalhava pela algazarra, pela zoeira, porque eu desfocava em ensinar, porque às vezes estimulava eles a operar uma mão maior que não podia, que, tipo assim, aquilo ali não agregava nada, olha que coisa. É, então, no final das contas, você parou, porque você tinha muito, pra você, foi muito mais nocivo do que, qualquer outra coisa, ou não? eu não vi isso, eu lembro que teve, teve numa semana, que eu fiz um milhão e, um milhão e oitocentos mil, eu acho, e, vou falar uma coisa pela primeira vez, que eu acho que eu nunca falei, já falei das picas, que eu já tomei de milhões, três milhão e oitocentos mil, mas eu ganhei um milhão e acho que oitocentos mil, pois na semana seguinte eu perdi três milhões, só que isso eu não mostrei, como se eu não tinha o culpado pra caralho, me senti com vergonha de não mostrar, mas tipo assim, pô, a galera vai me escolher a base, pô, o cara é um amador, é um bosta, como é que pede três milhões? Eu não mostrei, e aí me senti, desonesto, entendeu? Porque eu sempre mostrei que eu ganhava, porque eu perdi, mas naquela semana anterior, que eu, inclusive, eu fui uma boleta, que eu, foi uma sequência de três ou quatro dias, é que eu comprei, inclusive com essa grana, minha casa nubrou, apaguei a vista, pá, cheguei lá, e depois aí tomei essa pica, operando cinco mil contratos, e na verdade eu não mostrei, porque eu não estava nem online, eu estava operando sozinho, eu já tinha fechado a sala e tudo, era uma sexta-feira, a sala sempre fechava no ano do almoço, foi a primeira sexta-feira, inclusive, que eu, que eu operei de tarde, tanto é que o meu broker, na segunda-feira, quando ele olhou minha conta, ele era dedicado a mim, eu falei, caralho, André, que merda que você fez, aí eu falei, pô, então, ele falou, pô, você estava tomando 300 mil de calor, ganhou 200 mil, pô, fechou, era meio-dia, pô, você saiu para almoçar, eu saí para almoçar, nem voltei, porque você não opera de tarde, e falei, ah, vou, né, ele era, mas eu tenho conta private, então, ele cuidava, era só ele, só para mim, e, quando ele viu segunda-feira, falei, pois é, bro, puta merda, aí é, cagar, caguei, caguei. Isso foi 2019? Não, né? Não, foi, 2021. Tá, tá, é, eu acho assim, eu, por mais que tenha, que para você seja ruim, enfim, eu acho, é, eu aprendi muito a respeitar, quem é realmente skin in the game, né, que é aquilo que, até estava, a gente estava conversando nos bastidores aqui, que um cara que já veio aqui, inclusive, mandou mensagem para mim hoje, inclusive, hoje de manhã, vou para você ver, e ele perguntou, ele falou assim, cara, tem cara que quando senta lá e começa a falar, você já sabe que ele é de mentira, não é? Ou não? Falei, então, às vezes eu não sei, mas tem perguntas que são clássicas, que um trader que opera, responde sempre assim, e o que não opera, responde sempre assim, são sempre duas respostas, uma diferente da outra, e o que opera, sempre responde uma coisa, e o que não opera, sempre responde outra coisa, né, e, e, eu acho que, a gente tem que respeitar muito, mesmo, quem opera, de verdade, quem não faz Zé com Zé hoje, inclusive, é moda fazer Zé com Zé hoje. Então, já me acusaram um dia, eu falo, é fazer tipo, mas na hora que você está operando, como é que você vai fazer Zé com Zé? Eu não sei qual é que é essa coisa. Se você está gravando, para mostrar depois, aí você escolhe qual que está dando certo, mas eu que fazia ao vivo, na hora, que a galera via o book, aí o pessoal me acusava de Zé com Zé, eu falei, mas como? Eu não sei, eu não sei, não, não é isso, é impossível, porque, se eu vou abrir uma boleta de compra, e outra de venda, da mesma quantidade, mas se eu estou fazendo isso ao vivo, eu escolhi uma, como é que eu sei que é aquela que vai dar certo? Então, não tem, eu nunca fiz Zé com Zé, é impossível fazer isso ao vivo, e até, mesmo que fosse para gravar um vídeo, para depois soltar, talvez o nego faça isso, grava os dois, depois mostra só o que deu certo? É, no Instagram. Então, talvez até o nego faça isso, mas eu pensava, pô, mas não faz sentido, porque no final, o cara vai perder de qualquer maneira o dinheiro, mas tudo bem, pede pouco, pede os emolumentos, sei lá o que vai perder. pede pouco, mas... É, mas vai ganhar na venda do cursinho dele, para ficar milionário em seis meses. Exatamente, mas eu na época me acusava disso, Zé com Zé, porque vinha aquelas boletas gigantes, ah, Zé com Zé, tipo assim, o cara me media, o hater me media pela régua dele, tipo assim, o quê? 500 contratos? Ah, isso é Zé com Zé, você acha? Você acha? Tipo assim, o cara opera cinco e deve cagar nas calças, e acha que opera 500, então, Coisas que já me falaram também, porque eu ficava indignado, falei, pô, estão me medindo pela sua régua, uma vez eu tomei um stop, eu lembro até hoje, foi ao vivo também, de 30 mil reais, foi no dia que a... esqueci o nome dela, pediu demissão do BNDES, que disseram que estava o governo de uma... núcleo duro, né, da economia, que era a presidência do... era Silvia, Silvia, ela foi presidenta do CSN, inclusive, era presidente do BNDES, presidente do Banco Central, ministro da Economia, e sei lá, e mais um, Banco do Brasil, sei lá, o Petrobras, era chamado núcleo duro, tanto é que foi a Silvia, do BNDES, logo depois o... o... o Pedro... Pedro Parente, não, não sei se estou me confundindo, não, que era da Petrobras, esse dia eu não tomei stop, porque ele pediu demissão, acho que num dia, tipo, num dia 8 de setembro, então eu tinha ido pro Club Med, no dia 6, porque eu vendei o feriado, que era uma sexta-feira, então até que eu estava fazendo, andando de hobbycat lá, aí na hora que eu fui botar o celular na... no guarda, no... porta pertence lá, pra não virar, se eu virasse o barco, não perdesse, e aí eu olhei lá, falei, Pedro alguma coisa, acho que é parente, pede demissão da Petrobras, aí... Eu quero parente mesmo. É, acho que é parente, é? Acho que é, esse nome não é estranho, enfim, não sei se chegou, não deu o circuit break, mas deu uma despencada fudida, que estava desmanchando o governo Dilma, né? E... enfim, quando ela pediu demissão, eu estava comprado, e foi muito rápido, acho que, não sei se eu tinha acabado de entrar, eu estava com um stop mental, pra, tipo, não tomar violino, e aí depois se... Aí sim, aquele stop que o Mário mesmo ensina, se passou do ponto, mas voltou, você poderia pegar teu stop e voltava, e aí você é estopado, então o que você faz? Você gerencia, tem que ter sangue frio, e a mão não pode ser tão grande assim, pra se borrar e depois não estopar. Então ele passa, volta, aí sim você bota o stop na mínima desse, que seria o teu violino, que não aconteceu. Então eu estava nessa, mas caiu muito forte, e foi coisa de até eu conseguir apertar, e por sorte eu ter as teclas programadas pra zerar posição, comprar e vender, eu zerei com 30 mil de prejuízo, 30, 30, alguma coisa, foi muito rápido. E aí o cara falou, pô, esse cara é amador mesmo, perdeu 30 mil reais. Pô, mas se eu ganho, se eu faço um trade que eu ganho 80 mil, e eu tomo 30 mil de stop? Ah, porque o nego é muito idiota também, mede pela régua dele, acho que 500 contratos tem que ser zé com zé, se pede 30 mil é amador, que é o mesmo que falar, o cara comprou rompimento, rompimento, comprou existência, existência não se compra, só se vende. Enfim. Tem muito. Tá cheio, tá cheio. Tem, tem, tem bastante, mas é algo que, acho que vai ser, é, é, não vai acabar nunca. É inevitável, não, não vai acabar nunca mesmo. Mas no meu caso, graças a Deus, sumiram esse tipo de, esse tipo de gente. Ou sumiram, porque, sei lá, passaram a me respeitar, como esse que eu acabei de falar da mensagem, que me mandou mensagem agradecendo, que eu mudei a vida dele, certo, mas que foi um rei temer no passado. Ou passaram a me respeitar, ou quebrou, né, sumiu. Quebrou o som do mercado. ou viram que eu parei de dar bola, de eu ficar comprando chat. Sim. Ou que amadureceram, era uma geração, uma molecada aí mais nova, não sei. Pode ser. Graças a Deus sumiram. Pode ser, pode ser. Parece um outro, vez em quando, mas... É, isso, cara, inevitável, isso aí não tem jeito, cara, não tem jeito, ainda mais quem, quem, quem opera mais pesado, quem fala o que acha, fala a verdade, enfim, parece que a galera gosta de, de dar uma mirada. E talvez, quando eu, parei de eu fazer essas boletas gigantescas, talvez, me conscientizei que também, boa parte de eu fazer isso também, era pra calar a boca desses caras, né. E aí, como eu parei de fazer, eu falei, não tem mais por que ficar dando bola também. Boa. Atrapalharam muito mais do que, boa. Ajudaram, então não tem que dar bola. Boa. Teve um, tem um, 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 um episódio, que, cara, me lembro que é impressionante, tem umas coisas assim, que marca a gente, que a gente não esquece, né, eu me lembro do dia, é, e lembro que no dia acabou acontecendo isso, me lembro de um outro, de um outro indivíduo também, que, que, que falou sobre isso, é, que depois você até passou a conhecer ele, e tal, papai, e depois acha que você tiver problema, ele é um cara problema no mercado, ele é um cara complicado. setembro de 2019, o filho da puta do Trump, tu e tava, todo dia, filho da puta lá, eu lembro que o que eu tomei de, 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 setembro de 2019, setembro de 2019, de talagada, você tava, tipo, ah, tô vendido, do nada, do nada, aquele que, ah, era Trump comendo o cu do, do Jeremy Powell, né, pode, cara, e de repente, no outro dia, papai, compra maravilhosa, tô comprado, Trump, tu e tava uma merda, brrr, aquele pirulito vermelho, eu falei, gente, o Trump tá de brincadeira, foi a primeira vez, inclusive, que eu abri um Twitter, falei, cara, deixa eu ver que esse animal, esse, filho da puta, eu tô falando, vou ter que virar um Twitter pro Trump. eu seguia ele, cara, porra, eu tinha que seguir ele mesmo. Porra, chato, pá, um burro, viado. Mas normalmente, só depois que o mercado virava, que você ia ver o Twitter, né, era mais uma curiosidade masoquista, descobrir o que que te fodeu. Exato. Eu falava até na sala, falei, ah, deve ter sido o Trump, gente. Exatamente. E aí, eu me lembro que em 19 teve um dia que eu tava em Uberlândia, em Minas, e eu tinha um amigo que era assinante da sua sala. E eu fui buscar ele na época, porque a gente ia tomar açaí, cara. Ah, vamos tomar açaí, vamos e tal, papai, e era tarde. E aí, cheguei lá, ele não descia. Falei, caralho, vai, liguei pra ele, falei, o filho, vamos? Ele, não, peraí, sobe aqui rapidinho, que eu já vou. Era umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Aí subi. E aí tava pra subir, então ele falou assim, nossa, cara, é porque o Oglox tá num dia ruim. Aí eu falei, tá, mas o que tá acontecendo? E aí, tipo, realmente, foi um dia lá que você teve, você perdeu um dinheiro lá, você tava na sala lá, etc, mais de 100 mil. E aí, cara, o pior é que eu não lembro da quantia, você que vai lembrar, se você lembrar desse episódio. Ah, não, eu já tive tantos dias de loss, eu não vou lembrar do quanto foi. E aí, enfim, aí, tipo, você operava pelo BTG, e você tinha margem, na verdade, você tinha capital em Mab11, você tava, né? Você tava com o dinheiro de Mab11. Eu comprei, é, renda fixa, né, uma ETF de renda fixa, tinha, tava com aquilo lá em, sei lá, tinha meio milhão, um milhão naquela Mab11, e, e os caras me estoparam, porque eu tomei, sei lá, 200. Eles queriam te zerar, né? Não, eles me, eles me, eles me estoparam, não, não me ligaram, eles me estoparam, fiquei putaço, e depois entrei de novo, aí, só que aí já não tinha, com a mesma quantidade, só que aí não dava nem tempo de, retomar o trade, porque o negócio tava indo a favor, né? Tinha descido, e depois, tipo, um violino, vai, só que não, não pegou meu stop, só que antes de pegar meu stop, eles me estoparam, porque era, sei lá, era um stop de, sei lá, devia estar com 500 mil reais, pra operar, operar day trade lá, e tinha, sei lá, eu lembro, acho que foi isso, eu lembro quando eu abri a conta lá, eu tinha botado, um milhão de reais, acho que foi isso, um milhão, um milhão e meio, acho que um milhão e meio, e aí eu tinha, sei lá, esse um milhão lá em, até, em renda fixa, e 500 mil, pra operar, e aí tava tomando lá, sei lá, 250 pau de calor, uma mão pesada, e, só que não tava pegando meu stop, de repente, some a ordem lá, tava no vermelho, né, stop, some também, que porra é essa, aí nessa hora, entrei de novo, porque não pegou o stop, tava começando a voltar, aí nessa hora, como já não tinha, já de me estopado, se realizaram aquele prejuízo, antes do meu stop, cancelaram de novo, e eu sem entender porquê, porque eu falei, pô, tem mais um milhão lá, aí fiz, acho que fiz três ou quatro vezes seguidas, pá, 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 tem que, porra, a pica ficou muito maior, cara, eles não utilizavam, não, eles falaram que não, que não, que não, é que não tinha liquidez pra zerar, aí eu fiquei, eu gritava com o cara, eu falei, filhas da puta, olha só, vou zerar aqui agora, na tua frente, pá, zerei, não sei se isso apareceu no vídeo, eu zerei, não, não apareceu, e eu zerei, tipo assim, não derrubei a ETF, em nada, tinha liquidez, zerei, e falei, agora tô deixando dinheiro daí, filhos da puta, né, fiquei putaço, meu, aí eu liguei e gritava com o cara, e o cara chamou o chefe da mesa, o cara começou a gritar comigo, aí eu gritava com ele, bom demais, que pariu, mas o, o, André, na, na, teve, teve erro meu ali, teve, mas pro outro lado, porra, meu, o cara, o cara pode até falar que, não tem liquidez, sei lá, mas ele, ele via minha posição, não tava em, sei lá, em CDB, ou uma coisa que, de repente, ele não tinha acesso, ele via, lá, tinha lá, tinha ações, de margem, ações, ações, era botar, né, na pior das hipóteses, antes do final do dia, eles podiam zerar, pra compensar a chamada de margem do dia seguinte, se eu ficasse, né, posicionado, mas de qualquer maneira, eu tinha grana ali, tinha aquela esquema de, perdeu 60%, é, zera, perdeu 50%, zera, né, foi isso, eu, o, não sei, foi 2019? Foi, cara, eu me lembro muito bem, foi, foi, foi setembro de 19, por causa desse episódio, porque eu tava indo buscar, meu colega na casa dele, ele queria conversar, e sério, até hoje o pessoal comenta disso, aí assim, na época, como eu tinha aberto a porra do Twitter, por causa do Trump, por isso que eu lembro, assim, tinha muita coisa acontecendo naquele mês, né, e aí, é, o pessoal gravou, porque acho, acho que você tava puto pra caralho, soltou um vídeo no YouTube, eu acho, ou no Instagram, não lembro, é, fiquei putaça, eu tomei o zuísque, os caras lá, beleza, tava com ódio, né, dos caras do, e aí, puta, saiu esse vídeo no Twitter, e na época, quem tava, em ascensão, começando a crescer, era o Rafael Ferri, e aí, do TC, e aí perguntaram assim pra ele, é, você viu o vídeo do cara que perdeu, não sei o que, o cara que tava xingando, não sei o que, e tal, papá, o tal, fizeram um vídeo, publicaram isso, o tal do Ogre, alguém da sala nunca viu esse vídeo, rodou no Twitter, mas acho que o que rodou, foi o seu vídeo do, que você soltou, ou no YouTube, ou no Twitter, ou no, no Instagram, não lembro, foi um desses dois, e aí, beleza, e aí o cara pegou, e tal, aí, virou pro Ferri, né, falou, ah, você viu, papá, não sei o que, papá, o que que você acha, ele pegou e falou assim, vou te falar o que eu acho, eu passei a respeitar esse cara, porque a gente tem que respeitar quem é skin in the game, o cara é skin in the game, você pode falar o que for, mas ele é skin in the game, né, e aí, na época eu parei, eu falei assim, eu falei, porra, eu concordo, então foi logo depois disso, que ele me convidou, pra entrar no, pro TC, eu sei que depois teve uma treta lá, enfim, não lembro o que que foi, mas foda-se também, isso não vem, não vem ao, ao, ao caso aqui, mas, porque eu tô puxando esse, 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 esse ponto, né, é, eu acho que, até pra gente poder caminhar pro final do, do podcast, eu acho que você é o trader mais skin in the game, que já passou pelas redes sociais do Brasil, e assim, eu conheço muitos, tá, eu vou ser bem sincero com você, eu conheço muitos, eu já pesquisei muitos, eu já acompanhei muitos, e eu acompanho assim, quando eu pego pra acompanhar, eu acompanho tudo, eu vejo tudo, entende? É, o Mário fala a mesma coisa, coisa, ele que acompanha também muita gente, ele fala isso, acho que foi o mais real, ele fala até fora do Brasil, né, eu, 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 eu não sei porque eu não acompanho a galera, eu acho que foi, ele fala assim, pô, Basta, mamando nos coco, o que seja, mamando nos coco, porque assim, é, o, 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 o ouvinte, o nosso ouvinte aqui, o trader, enfim, você que tá começando aí, você precisa ter um choque de realidade, cara, você precisa, basicamente, ver o que que é possível você ganhar, e o que é possível você perder, no que é possível você, é, crescer enquanto pessoa, e o quanto é possível você também, se não tomar cuidado, começar a se destruir enquanto pessoa, isso tudo dentro do mercado financeiro. É, acho que na prática as duas coisas até andam juntas, exatamente, anda. Até porque não tem como se desvincular o, o André, o André Machado do Ogro, né, não tem, não tem, exatamente, exatamente, só que é o seguinte, isso, é, se você mostrar só o lado ruim das coisas, vamos assim se dizer, isso não vende, né, então hoje a galera, não mostra nada, a gente tava falando lá do, galera, não mostra nada, é assim, é só game, irmão, ninguém perde na rede social não, é bizarro, é igual o Twitter, os caras tem caixa infinito, o cara tá sempre comprando, caiu, o que que faz isso aqui? Não, compra mais, você fala, caralho, mas tu tá falando de comprar dentro dos 30, essa porra tá nos dois, não, compra mais, meu filho, isso é promoção, tem que aproveitar, você falar, teu rabo, vai tomar no teu cu, tu nem tem esse dinheiro mais, cacete, precisa de brincadeira, o cara pra não estar errado, ele arruma qualquer discurso, né? Meus vídeos, o pessoal do meu time, já me falou uma vez, que parece, o meu marketing, entre aspas, é como se fosse o máximo de cigarro, né, tem junto com o máximo de cigarro, tem lá foto do cara com câncer, com um negócio de tracastomia lá, todo chupado, todo preto, né, fumar causa a maior saúde, causa câncer, vai morrer, não sei o que, é eu falando de trade, quando eu faço vídeo, uma porra. Eles falam isso pra você? Quando eu fico puto, que eu falo, eu não tô crescendo, não sei o que, pá, 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 ah, mas você, eu lembro, eu nunca brigava toda semana, falaram, não, mas eu te pedi, você tem que me dar duas horas por semana, é uma tarde sua, pra gravar uns vídeos, falei, grava vídeo ao caralho, eu fico aqui o dia inteiro gravando, fazendo projeto 10%, ensinando, não sei o que, porra, quer mais do que oito horas, deu aqui online todo dia, e daqui a mais duas horas minha, pra gravar vídeo, pra explicar, pega do que tá acontecendo ao vivo, a coisa, acho que todo mundo vai gostar, mas não, mas não é isso que a galera quer, então foda-se o que a galera quer, mas é isso que eu vou fazer, eu já tô aqui ensinando, pega corte, não é porque nem tinha esse termo corte, pega corte, não dá lá o que ao vivo, deu operando, deu me fudendo, deu ganhando, deu perdendo, deu ensinar a galera, deu orientando, deu parando pra dar esse porro numa pessoa, pega isso, ah, mas isso não vem, e eu falei, pô, mas é isso que a pessoa vai ter, quando você assinar o projeto, vou mostrar o que? Ah, o Portis no celular, com a varinha de condão, manda enfiar a varinha no cu, meu, pô, eu não vou fazer isso, ah, mas não dá pra operar no celular? Falei, dá, mas é tipo assim, porra, em um plano B, esse negócio cair, etc, né, ou como já aconteceu, já mostrei, eu tô numa posição que não deu gain, não sei o que, mas eu tenho um compromisso, pô, deixa o stop ali, vou, tô acompanhando pro celular, não vou zerar a posição, porque eu tenho que sair, mas ninguém opera profissionalmente pelo celular, porra, você vai ver qualquer trader, cara, tem lá, eu não tenho mais seis monitores, porque eu tenho dois monitores 4K, que equivale a oito Full HD, o Mario tem seis monitores, mas são seis Full HD, eu tenho entre aspas, oito Full HD, que são meus dois monitores 4K, que equivale a oito monitores, não preciso de mais, e aí a galera fala, a galera vem, na época, quando vinha a foto minha com seis monitores, eu vinha a tia assar, eu opero com meu laptopzinho velho, tá muito bom, eu opero no celular, você não opera merda nenhuma, meu, não vai operar 500 boletos no celular, vai tomar no cu, meu, porra, cara, aí, eu falava, não precisa, não precisa, porque você não é trader, você não é porra nenhuma, porque vai lá no BTG, tá todo mundo lá, com uns quatro monitores, seis monitores, eu dei aula em pop trade, na Índia, em Londres, no Canadá, na puta que pariu, todo mundo lá com seis monitores, cara, informação é poder, você tem que dominar, eu tô olhando lá, eu tô olhando Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, SP500, o Nasdaq, o dólar, o DI, pra ver a hora certa de comprar ou vender o índice, a ver se não tem nada ali que vai zoar meu trade, porque ele falou, pô, também stop no índice, mas tava subindo, pô, que é um seu, ah, porra, olha só, o DI começou a subir também, o dólar subiu também, o índice deu a puxada pra enfiar, né, por isso que também stop, então não adianta olhar só o índice, né, aí, vem cagar a goma que opera no celular, opera no laptop, laptop velho, agora, pior é o influencer que quer vender, porra, no celular, pra pagar a porra da coxinha, é a croissant, croissant, cara, eu vou te falar um negócio, eu quero trazer aquele cara aqui ainda, esse eu posso falar com todas as letras, você é um filha da puta, safado, que, não merece consumir o oxigênio que você consome, e eu posso dizer, vocês não precisam cortar, porque ele não vai ser macho de me processar, porque ele é, isso, tem que entubar, que é, porra. cara, o, 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 uma coisa que, na, a duas, a dois dias atrás, hoje é quinta, hoje é quinta, quarta-feira, que na segunda-feira eu falei, perguntaram assim pra mim, falou, cara, se você fosse começar hoje, o que você ia fazer? Eu falei, a primeira coisa que eu ia fazer, sai dessa porra de rede social, deleta essa merda, para de seguir todo mundo, ah, mas, até você, aham, eu principalmente, para de me seguir, ah, mas, eu gosto de assistir o podcast, porque o podcast é muito legal, porque, não, você vai ter que parar, porque cada hora senta um cara aqui, que opera diferente, senta um, senta um cara aqui que fala, meu amigo, renco é vida, aí senta outro, que fala assim, não, porque o fluxo e não sei o que, aí senta outro aqui, que fala uma planilha do Excel, porra, meu irmão, você tá na fase de aprendizado, você tá ali, você não consegue manter, seguir o seu sistema de trade direito, não segue a porra do seu gerenciamento, você imagina você ficar alimentando isso todo dia, e falar, não, é o renco, aí tu toma stop hoje, tu opera, né, um gráfico temporal, recupera um candle, você vai recuperar lá 15 minutos, por exemplo, 5 minutos, aí toma a porra do stop, e fala assim, não, quer saber? Eu acho que vou mudar para a renco, para resolver o meu problema, porra, vai tomar no rabo, entendeu? Então assim, eu falo, para de acompanhar essa porra, para de acompanhar a boleta, o meu time de marketing, por exemplo, que eu chamo de time, mas enfim, os caras falam, meu irmão, tem uma diferença muito grande, de um dia que você posta um resultado, e de um dia que você posta qualquer coisa, eu falo, pois é, no resultado não tem informação, não tem nada que vai fazer o cara crescer, se for um cara talvez igual eu, fala, nossa, me inspira e tal, mas é 1%, 2% que se inspira, o resto, até deseja para você morrer, o cara deseja para você morrer, inveja é uma merda, exatamente, né, e o engajamento, o cara é louco, é 10, 12, 15, 20 vezes maior, você olha os números assim, do lado, você fala, é impossível, esses caras são, esses caras estão de brincadeira. A Gra, minha esposa, ela esses dias, ela falou assim, pô, entra lá na sala, opera lá com a galera um pouco, eu fiquei há tanto tempo agora fora, que não tem como entrar na sala agora e mostrar meu operacional, porque eles estão lá com o Mário, o resultado está super bom, pegaram o modelo dele nos últimos meses, se eu chegar lá mostrando o meu, vai zoar, todo mundo vai atrapalhar, vai ser contraproducente, vai dar merda, vai todo mundo perder, então, tipo assim, o pessoal passou anos me acompanhando, meu jeito de operar, aí agora nos últimos meses está o Mário lá mostrando, se eu chegava de repente, ah, hoje eu vou ficar aqui com a galera, Mário, operando, galera, vocês me acompanham aqui, porra, pode eu desfazer todo um trabalho de meses que o Mário está fazendo, num único dia. Cara, e eu concordo com você, tem toda essa razão. Apesar da gente operar tendência, projetar fibra igual, tudo mais, mas, tem coisas que ele usa, tem terminologias que ele usa, ele é muito mais objetivo do que eu, eu sou muito subjetivo, porque eu faço toda essa parte de, intermarket análise em paralelo, estou olhando, estou comentando. É mais discricionado também. Exatamente, exatamente. Ele é um robozinho. Legal. O Mário é um robô. o dia que ele veio aqui, ele falou, cara, eu tenho estatística do setup tal, do setup tal, do setup daquilo. Falei, que porra é essa, Mário? Tudo. Ele falou, sério mesmo, aí eu fiquei olhando e falei, cara, pô, que legal, mas assim, você vai fazer isso, vai operar desse jeito. Ele falou, não, não, me deixa aqui. Não, e ele tem estatística baseada no diário dele, não é em backtest, também já fez muito backtest, mas não é em, é coisa do que ele fez, está documentado lá. Sim. Outro dia eu perguntei para ele, Mário, eu estava afim de, depois do feriado, começar do meio dia, como a sala fecha às 13 horas, falei, do meio dia às 13, eu fazia umas análises especiais para a galera, etc, etc. Você acha que a galera vai reclamar, porque nessa hora você não vai estar aqui operando com eles, etc. Eu falei, não, não vou reclamar. Você sabe quantas operações você fez aí nesse período, deram gain, deram lojas? Um minuto, bum, fiz tantas operações, blá, 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 realmente dar mais lojas do que gain. Falei, então beleza, está liquidado a operação, esse horário é uma merda para operar, de meio dia, uma, a galera se reclamar, você traz a estatística, é na hora a estatística vai mostrar. Eu vou te falar, cara, muito bom ser remúvel. Ah, pra caralho. Ele é bom, mas eu falo assim, não, é amigo, né, cara, ele... Não conheço o operacional do Mário, eu sei que ele vê que ele falou, etc, ele trocou o maior papo aqui, mas você vê que como pessoa o cara é bom. É muito bom, e como pessoa mesmo, ele é amigo mesmo, é difícil. Já fiz parceria, até mesmo sociedade com muito picareta safada. Você nunca fez parceria corretora por quê? Porque se fizer merda, eu quero falar que fez merda, porra. Imagina se eu não poder falar. Concordo. Vender algo pro diabo, meu? Concordo. Porra. Eu quero chegar e poder falar mesmo, galera, vamos todo mundo parceria e ficar de férias aí um mês, porque eu não tenho o que investir agora. A corretora vai falar, você está maluco? Você quer me foder? Outra coisa, botar a blusa da corretora, ficar de braços cruzados fazendo pose, porra, não fode, né? Bom demais. Tudo bem, 500 mil reais, eu fiquei assim, no dia pensando, caralho, o cara está ganhando 500 mil com RP, meu, por mês. Quem não quer, né? É, eu... Mas eu fico assim, Eu conheço poucos que têm... Ou quase... Um pouquinho mesmo, que têm essa liberdade de, tipo, meu, nós podemos fazer, mas é o seguinte, eu falo o que eu quero. Entendeu? Eu acho que nem tem isso hoje. Tem influência que pode falar o que é? Cara, tem. Falar mal da própria corretora? Falar mal da própria corretora, isso eu nunca vi, aí eu acho difícil. Aí, aí não, André, não. Aí você fodeu, caralho. Aí eu acho difícil. Você acha que tem alguma... Tem santo nesse meio? Eu acho difícil. Eu não acho, de forma alguma. Santo, porra, Eu não posso... Eu não posso botar minha mão no fogo mais por ninguém, cara. Eu não posso, porra. Pô, só o fato de eu operar na Valpires, quando a Valpires quebrou um monte de gente, perdeu dinheiro, quebrou também, vieram me culpar? Porque eu operava lá e nego foi... Nossa, isso é foda. Porra, tá louco. Hoje, pra eu dizer aonde eu tô operando, meu, isso é uma das coisas também que eu não quero ficar mostrando boleta, por causa disso, pra não ver a ordem lá, qual é a corretora. Porque mesmo que eu não mostre ali onde está a corretora, o Chart Trade, aparece só o número da conta com os asteriscos, não sei o quê. Pela quantidade, é tão óbvia, que é só ir no Times on Trades e no Book, o cara sabe na hora com a corretora que eu tô. Você acha? Legal. Cara, indica pra gente três livros. Foda, né? O cara quer ler 200 igual a você, mas... Puta, esse ano já li quase... Eu já li acho que quase 100 já. Não, nossa, caralho. Esse ano. Não precisa ser necessariamente de mercado, tá? Mas se puder deixar... Ah, de mercado eu vou... Deixar um de mercado e os outros... Fala outros dois aí pra galera. Ah, um que eu acho que é inspirador pra caralho, de quem tá falando de inspiração agora, é a biografia do Jesse Livermore, é obrigatório, obrigatório. Reminiscência? É. O outro, também eu falo sempre, é o Trade Disciplinado do Mark Douglas. Tá. E um terceiro... Um livro que eu li algumas... Eu li umas duas páginas dele no Morning Call e eu perguntei pra galera... Eu justamente li porque eu tinha lido essas páginas mais cedo e eu falei, caralho, meu, isso aqui se encaixa perfeitamente na profissão trader, na mentalidade e tudo mais. Aí li pra galera e perguntei, que livro é esse, galera? Aí o pessoal falou, ah, é Mark Douglas, ah, Andrew Smith, ah, o Jesse Livermore, ah, é o Martin Pring, ah, não sei o quê. E fez todo mundo... Ninguém acertou, passaram longe. Um livro espiritual que eu li, que se chama As Sete Virtudes do Espírito Santo. As Sete Virtudes do Espírito Santo? É. Sensacional. Sabe o autor? Não lembro de cabeça ou não? Puta não, mas a gente acha que é rapidinho no Instagram, Instagram não, no Google, no Amazon. As Sete Virtudes Virtudes do Espírito Santo. Isso aqui, ah, tá aqui, isso aqui. Os Sete Dons do Espírito e as Virtudes da Fé. Isso aqui. José Carlos Pereira, é padre ele. José Carlos Pereira, um padre, é sensacional. É fininho o livro. É sensacional. José Carlos Pereira? É. Cara, o livro é espetacular. Cara, eu li, eu li sobre, eu li trechos da virtude, sabedoria e, acho que de três virtudes. Sabedoria, é um que tem a ver com cautela, mas não é cautela o nome. Sabedoria, cautela, não é cautela, mas enfim. E mais uma. A galera achou que era livro de finanças comportamentais, cara. Impressionante. E o pessoal achou que era tudo... Aí depois quando eu mostrei a capa, o pessoal, caraca, eu li direto do livro, sem mostrar na câmera, aí depois eu levantei o livro, mostrei a capa e a galera surtou. Esse é maneiro pra caramba. Que loucura. Já li duas vezes. Cara, que legal. Ô, Grão, qual a melhor forma de matar uma barata? Uma bereta 765. Cara, não tem como. Essa história é verdade? É verdade. Você tinha uma bereta 765, e eu acabei de dar a bereta lá na Tijuca. Caralho. Tinha tomado uns goró, a barata entrou voando pela janela. Ah, cara, eu não tive dúvida. Ela tava ali à mão, né? Eu tava na verdade com um amigo meu que até faleceu, cara. Sinto uma saudade dele fodida. Faleceu, eu tinha... Eu tinha 25 anos, ele devia ter, ele tava 24. E ele era escandaloso, cara. Quando ela entrou voando, a gente tava tomando cerveja e começou a gritar, meu. Pareceu uma bicha louca, meu. Falei, cala a boca, caralho. Você vai acordar minha mãe, minha irmã, não sei o que. Minha mãe, minha irmã, em casa, meu. Todo mundo grita. É, dormindo. Devia ser meia-noite. O pior do que... O pior do que os gritos dele foi eu pegar a bereta e dar um tiro, meu. Mas não acordou ninguém, não? Não, pior que ninguém acordou, cara. Ah, muito boa. As duas estavam com um sono pesado. Muito boa. Cara, tem um quadro aqui, nosso último quadro, bate-bola, jogo rápido. Sabe como funciona, né? Tu imagina, né? Sim, eu tenho uma ideia. Pois é. Eu vou basicamente falar de alguma coisa, tu fala o que... E a cabeça. Vem na tua cabeça. Então, vamos lá. Bate-bola, jogo rápido, com o nosso amigo André Machado. Andrézão, um arrependimento. Um arrependimento. Puta, eu não tenho aprendido isso que eu faço hoje quando eu tinha 18 anos. Comecei com 35, né? Tá. Você fala mercado em si. É. Boa. Uma conquista marcante. Ah, minha família, meu. O que eu mais sonhei é a vida inteira. Boa. Mercado financeiro. Um puteiro. A melhor resposta que já teve de mercado financeiro. Família. Pô, meu porto seguro. Deus. Cara, pode ser uma resposta longa? Pode. Eu sempre acreditei quando olhava lá os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu pensava, não. Vou amar em primeiro lugar. Você ser minha família, Deus em segundo lugar. Hoje eu descobri que quando você ama a Deus em primeiro lugar, não existe essa lógica temporal. Ah, primeiro, segundo, terceiro. Quando você ama a Deus em primeiro lugar, você consegue amar todo o resto com muito mais força. Inclusive a família. Boa. O trailer que não estopa é? Idiota. Tem algum trailer que é a sua inspiração? putz, eu vou rasgar a seda agora. E de coração. Super Mario Pizzani. É. Boa. Um dia marcante de loss. Três milhões e meio numa sexta-feira tarde. Um dia marcante de gain. Ah, cara, os dois circuit breaks de 2008 no dia seguinte é o Lehman Brothers. Ah, você tava vendido, né? Vendidaça até o tal. Não, não foi no dia do Lehman Brothers, não. Foi no dia que, depois do Lehman Brothers, no dia que o o Senado rejeitou a proposta de resgate dos bancos. Tá. Dois circuit breaks. acompanhar ao vivo. Conforme eu vi que não ia ter voto suficiente, comecei a vender, 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 vender. Quando acabou. Nossa, deitou. Quando acabou lá rejeitado. Ocupando pela BBC de Londres. A Blung, por incrível que pareça, não tava transmitindo. Foi na BBC. Quando apareceu lá rejeitado, cara. Sabe aquelas barras vermelhas que furam a mesa que a gente vê em meme? Sim. Tem nem tempo de pensar em realizar o game. Aí, é, 30 minutos parado. Caralho, aquela ansiedade. Quando voltou, que eu falei, vou zerar, já abriu, caindo, pum, outro circuit break uma hora. Falei, caralho. Eu gritava, mas eu gritava, eu ficava, eu tava pensando em pé, eu gritava, eu gritava, gritava de euforia, meu. Não tem como, cara, ficar, stop. Game. Sabe meme que mostra esse cara assim, frio? Isso não existe, meu. Acordo, também, não acredito, não. De uma forma ou de outra, mesmo com a mão. É, não existe. Eu já vi, tem tesouraria que pegar o telefone daqueles equipamentos que liga pros outros brokers, pro pitch, etc, sabe que tem aqueles telefones que os caras ficam um em cada mão assim, o cara pega o telefone pá, pá, quebrar o monitor, quebrar o telefone, trafone, porra, tem tesouraria que faz isso, que o dinheiro não é nem dele, é do banco. Imagina se eu não vou tomar uma pica dessa, eu vou ficar o quê? Babando? É, fica assim, é normal. Cara, eu concordo plenamente. Olha só, se a sua boleta tivesse só um botão de compra ou de venda pro dólar, compra ou vende? Compra? Compra? E pro índice? de hoje? É. Compra, índice e venda. Índice e venda? Tá. É o momento atual, né? Não é uma coisa filosófica. Não, atual. Tipo assim, ah, você é o setor, ah, em geral, eu gosto de ser o setor. Não, em geral, é exatamente isso. Boa, boa. Fibonacci. Impressão Digital de Deus. Boa. Você já leu um livro que chama Desafio aos Deuses? A fascinante história do risco? Já. Ih, muitos anos atrás. Porra, como agora aquele livro, cara? É do Charles, não sei o que, né? É do, não é Charles, não, é o que, é Brent o nome, sei lá o que. Ah, é com B, Ben Stein, não sei o que. Não sei, eu sei qual é, é um capinha da cor de saco de pão, mais ou menos. Exatamente, é esse mesmo, esse mesmo. Esse é um clássico pra galera de risco. Porra, bom pra caralho. Eu lembro que... Eu tenho biblioteca, sei lá, acho que vai daqui, eu tô falando na mesa só de livros falando de risco, de creches, etc, esse tá lá no meio. Eu lembro que eu li esse livro numa época que eu tava com medo de tomar risco, cara. Não sei se você já passou por essa fase. Quando você tava o quê? Com medo de tomar risco. Tava com medo de operar, velho. Ah, não, já passei. Depois de... Porra, tava foda abrir uma ordem. Mais grande, às vezes eu... Já teve situação de eu levar... Pô, esse dos 3 milhões, eu levei quase 2 meses pra ver uma boleta de novo, cara. Pô, é foda, cara. Pô, falou pra caralho. Esse não me ajudou, você acredita? Acho que... Acho que eu incorporei... A encarar o risco. Exato. É, porque o risco é enxergado como uma coisa negativa. O risco não é negativo, é inerente ao nosso negócio. Não, e assim... Ele faz parte, não é uma coisa assim, tipo... A tudo que existe, Exato, atravessar a rua, sair da cama, tomar banho no chuveiro. Pô, uma coisa que eu encargo de medo é entrar... Sabe em banheira que tem chuveiro junto? Sei, sei. Às vezes em muito hotel tem assim, né? Aham. E que tá molhado. Cara, quantas vezes já... Até já arranquei cortina porque dá cara escorregada e você segura o negócio bem junto. Podia bater a cabeça e morrer, cara. Tem que andar com aquele tapetinho de borracha na mala, cara. Cara, daqui a pouco vou ter que pegar... Pegar os... Sacanagem. Pegar o hotel de... De... Para as necessidades especiais, sabe? Porra, irmão. Sim, sim. Mas isso é foda, a gente brinca assim, mas a hora de todo mundo vai chegar, viu? Da barrinha, do banheiro, isso que é... Vai chegar. Só não vai chegar se você morrer cedo e ninguém quer morrer cedo. Camisinha que fura. Cara, quem é o galã do mercado financeiro? E não vale nem eu, nem você. você vai dizer nós, o que você quiser. Quem é o galã do mercado financeiro? Falove. Eu falo... Falove é boa. E a musa do mercado financeiro, quem é? A eterna e inesquecível Betina. Betina? É. Betina, agora foi para o marketing. Fui? É do marketing agora. É, pô. Mas está na Empiricus ou está em outro lugar? Não, sozinha. Ela tem o negócio dela. Vem, é uma máquina de venda, cara. É mesmo? Porra, é uma máquina de venda. A galera do marketing adora a Betina, cara. É mesmo? É uma máquina de venda. Máquina de venda. Máquina, monstro. Tem quantos anos que ela estava no Spotlight? É um ET, pô, é. Tem uns 5 anos já? Tem. Acho que é uns 5, 4 anos. Foi 18, não foi? Não lembro, cara. Acho que foi, 6 anos, enfim. Uma máquina de venda, cara. Uma máquina de venda. Máquina, máquina, máquina. ET. ET. Aquela ali sabe fazer dinheiro. Ela sabia. Ela sabe fazer dinheiro. Ela é bizarro. Um milhão, né? Não era o marketing dela. Você vê que não era mentira, né? Não era mentira. Meu nome é Betina, eu vou te contar como é que... Eu não lembro qual que é a história que ela fala. Eu não lembro dela. Ela virou um membro da... Até hoje, o Felipe Miranda fala que aquilo ali, de tudo que ele fez, aquele foi o maior arrependimento dele para aquela peça publicitária. A cara virou... Não, e os produtos da Empiricus são muito bons. Era só o marketing. Na época que a Ágora americana era proprietária de 50% da Empiricus, é o modelo americano. Você vai nos Estados Unidos, site do mercado financeiro, é todo marketing assim, todos os vídeos do YouTube, é assim, desse jeito. Aí ele tinha essas metas da empresa que era sócia deles, né? E aí aqui no Brasil é uma coisa que acabou chamando atenção porque o pessoal não estava acostumado, né? Porra, o copy da Empiricus era... Então, eu acho que eles que introduziram isso no mercado. Foi, foi mesmo. Ninguém tinha isso. Foi mesmo. É coisa de americano. Foi. Assim como o Erico Rocha trouxe a forma do lançamento também de um cara também fodão lá nos Estados Unidos que criou isso. Sim, sim, a forma do lançamento. Ele trouxe o copywriting mas os produtos da Empiricus são muito bons. A galera diz que a galera que assina porra, renova um atrás do outro. Eu acho o Felipe Miranda um cara inteligentista. Pra caralho, pra caralho. Muito inteligente, cara. Pra caralho. Muito inteligente. Eu sou fã dele, gosto dele. Eu também, gosto muito dele. Boa. Pra gente encerrar, truco, cerveja ou churrasco? Porra, cerveja. Não, não sei. Pode ser cerveja com churrasco? Não, é um ou outro. Truco, cerveja, truco eu não sei jogar. Pô, cerveja sem churrasco, puta. Churrasco e cerveja não rola. Cerveja sozinha rola. Cerveja. Cerveja? Cerveja. Você sabe que tem uma resposta certa pra esse item. Churrasco, porra. Por quê? Já viu churrasco que não tem cerveja e não tem truco? Cacete. Ah, tá. É que eu não jogo truco, eu não sei jogar. É coisa de paulista, né? Ah, é. É. Carioca não... Bom, carioca joga truco, eu sei. Já vi jogando lá na PUC. É que eu trabalhava tanto que DCE pra mim era... Era lenda. Porra, o DCE, os DCE atualmente, atualmente não. E o meu DCE é aquele do Tropa de Elite, sabe? O Tropa de Elite é na PUC, né? Que o André, o meu xará, que é... O DCE é o Diretório Central dos Estudantes? É. Então, mas o DCE que ele vai lá dar dura na maconha, nos caras, dá tapa, depois que o outro amigo dele morre. É isso aí. É da época que é a PUC. Ele tá na PUC fazendo direito ali. Sim, sim. É, é verdade. Não lembrava disso. O DCE tem décadas já, que é vermelhinho e vermelhinho. Dá a cor dessa Coca-Cola aí? Ó, o da PUC tinha a cor da bandeira da Jamaica. Não era só vermelho, era amarelo, verde, preto e vermelho. Porque, meu Deus do céu, ali era uma erva o dia inteiro. Muito bom. E eu trabalhando igual um louco. Nem sei o que que era isso. Meu jovem, pra você que chegou aqui até o final do episódio, comenta aqui, meu amigo, o episódio mais longo do podcast, tá aqui hoje, batizado, Guinness Book do podcast. Se você gostou, deixa o seu comentário. Se você não gostou, comenta também, fala no seu rabo. Tá? Não tem problema. Talvez o que você fala é pertinente. Eu tô brincando, tá, gente? Às vezes vocês deixam de dar feedback e falam vou dar feedback, senão esse cara vai me xingar. Não vou, é uma brincadeira, tá bom? É uma brincadeira saudável. Quero agradecer o André pela presença. Cara, quem não te conhece deve ser bizarro falar isso, né? Mas quem não acompanha o seu trabalho, acompanha onde? Como é que te acha? Putz, cara, é meter o Ogos Street em qualquer rede social que eu tô lá. Inclusive, as que eu não tô lá eu pessoalmente, mas meu time criou. Por exemplo, eu sei que eu tenho TikTok e eu nunca entrei pra ver. Minha filha outro dia falou que eu tinha um vídeo lá que tinha 3 milhões de visualizações. Viralizou. É, viralizou. Caralho, 3 milhões de visualizações? Putz, eu vou instalar aqui no meu celular pra ver. Falei, pai, não vê, não vê os comentários, não lê. Por quê? Nossa, é tanta merda que falam. Você vai ficar puto. Vai ficar puto, então deixa. Aí eu falei, então deixa. Deixa lá os 3 milhões e foda-se. Eu fiquei curioso, falei, caralho, eu não tenho 3 milhões de seguidores no YouTube depois de tudo que eu já fiz, meu. TikTok, quando viraliza vídeo é isso aí. É, e por que os caras não me seguem no YouTube em outros lugares? Eu entendo, meu. Os caras que estão no TikTok, a maioria não tá ali pra aprender porra nenhuma. Pô, mas eu nessa de querer cortar o TikTok das crianças, eles me justificaram, provaram, tentaram me convencer, não me convenci, mas que tem, eles aprendem um monte de coisa legal ali. É, às vezes eu tô falando merda aqui, às vezes a gente reproduz, mas enfim. Mas a maioria não tá, Ana. Eu perguntei pra ela, filha, mas puta que pariu, quando ela também falou que ia aprender a ser trader, eu falei, então assiste o Ogroflix, que é o meu canal do YouTube. Aí ela falou, ah não, muito longos os vídeos. Eu falei, caralho, filho. Aí eu perguntei, quanto tempo dura a sua aula na escola? Ah, 50 minutos. Pô, meus vídeos é por aí. Se na tua escola você assiste 50 minutos de aula, por que você não pode assistir a minha aula de 50 minutos? Você quer uma aula de 3 minutos de TikTok? Sim. Se você sabe que na vida real não é assim que você aprende. Ah, mas eu que... Quebrei as pernas dela, o argumento dela, mas segue usando o TikTok. Mas o Matheus você tem que deixar. Os reis, é usando o TikTok? Tem que deixar, tem que ter. Por quê? O que que ele tá publicando no TikTok dele? Não, não sei. O que ele publica não, é o que ele pode ver lá, caralho. Tem bunda pra cacete. É mesmo? Você é louco, só tem bunda, moço. O TikTok cresceu com bunda. Tipo OnlyFans? Tá zoando? Não, não é tipo OnlyFans. Achei que o TikTok era da dancinha. Não, pô, tem bunda pra caralho. Tá louco. Tava cacete. Tanto que assim... Abrindo uma conta no TikTok 3, 2, 1. Aí tu imagina aí o casado, pessoal, ah, vamos no TikTok, quando você abre, a primeira coisa que os caras já te sugerem, 90%... Você tá zoando. Eu não tô falando sério, filho. Tá doido? Nu? Pô, mas depois que eu entrei pra igreja, eu parei de bater punheta mesmo agora. Agora você me conta isso, É isso que é o grão. Já era, cara. Pô, parei de masturbar, cara. Mas o Matheus tá aí, cara. O Matheus tá pegando geral, mano. Então, deixa o menino, cara. Deixa o menino. Feliz pra caralho. O Matheus tá. Deixa ele. Matheus tá lindo, bonito, ele é o orgulho de qualquer pai e de qualquer sogro. Pô, aí tá vendo? Deixa o menino lá. Deixa o... No YouTube... Eu já entendi. Por que o Luca fica tanto tempo no banheiro com o celular? Ah, o grão. Pô, para, cara. Você é um cara tão tecnológico, você vem de terra, você não sabe disso, cara. Tá aqui o pariu. Quantos anos ele tá? 13. 13 já? Mas ele, desde os 5 anos, já... É o ninja. Você não conhece aquela história dele com o iPad que eu já contei? Que não, é que história? Pô, esposa entra no quarto, tá ele com o iPad, ela só deu tempo de ver uma bunda na tela e ele assim, fechando a tampa, ela gritando, que que é isso? Aí ele, tum, fechando a tampa, não é nada, mãe, não é nada, mãe. Ele ficou mais branco do que ele já é. Aí ela pegou o iPad, abriu, não sabia qual era a senha, mas era como era o meu iPad, né? Ela desceu correndo as escadas, chegou no escritório com o iPad, olha só, o teu filho tava vendo pornografia no iPad. Aí eu falei, pô, o que você quer que eu faça? Tem que falar com ele, não sei o que, olha aí, abre aí, abre aí, bota a senha aí, aí botei a senha, pá, 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 aí tava no Google assim, a foto da bunga, ele tava no Google, no Alex Video, tava assim, no Google, e tinha assim, o Alex Video, não lembro agora, mas na barra de pesquisa, tava assim, meninas mostrando a jojota. Aí ela assim, tá vindo, olha só, olha só, você tem que falar com ele. Eu falei, tá bom, vou falar pra ele, vou explicar pra ele que não é com jota, é com x. É com x. E isso, eu acho que eu tava ao vivo com a galera, Sério? Cachorras de rir, meu. Ah, porra, meu, meninas mostrando a jojota, peraí que eu vou te ensinar. Tava safabetizando, não é nem dislexia, não sabia, ninguém tinha explicado pra ele que era com x, aquele som que a gente falava. É muito bom. Meus amigos, depois da jojota, a gente vai ficar por aqui. Ogrão, obrigado, cara. Obrigado a você, prazer. Obrigado mesmo, e acho que inclusive, aqui cabe parte 2, que dá pra falar de mercado até morrer aqui, parte 3, 10, enfim. Se vocês gostaram, pede mais, porque aí depois daqui 10 anos eu me enche mais o saco, ele vem, esse filha da puta. Ele gosta de ir em podcast de panquete, essas coisas. Fazer o quê, né? Enfim, beijo nas nádegas, brigadão, valeu, valeu, ogrão, obrigado. Obrigado, irmão, e galera, obrigado pelo carinho que, vocês que já me conhecem, obrigado pelo carinho que eu recebo de vocês, principalmente nas ruas quando me encontram, é sempre uma honra receber esse carinho, porque eu sei que eu estou tratando de dinheiro, lidando com dinheiro, falando sobre dinheiro, ensinando, a vocês, tentando orientar vocês a atingirem um projeto de vida de vocês, um sonho, mudar de vida, sabe, prosperidade, liberdade, mudar a vida da família, dos pais, enfim, isso é muito sério, mas é uma responsabilidade muito grande e eu espero de coração que jamais eu perca a confiança de vocês, tá bom? Obrigado mesmo, mais uma vez. Boa, valeu, gente, tchau, tchau, obrigado. Obrigado.